O time do Corinthians já vem para o campo, alguns números de Corinthians e Flamengo Scout do Premier Sports envolvendo a última rodada, a participação do Timão e do Flamengo também no Brasileiro. Acompanhe conosco. O Corinthians conquistou uma vitória importante fora de casa contra o Atlético Mineiro. Com um gol salvador de Teves, o Timão chegou aos 10 pontos em 6 jogos. Vendo o Scout, a partida foi bem equilibrada. 4 impedimentos para cada time, 12 escanteios cobrados de cada lado e 13 passes errados do Corinthians contra 12 do Galo. O Flamengo não conseguiu passar pelo Fluminense, mas também não perdeu. Empatou por 0 a 0 no estádio Raulino de Oliveira, em um jogo pra lá de emocionante. O meio de campo rubro-negro parecia intransponível. Roubou 21 bolas contra 16 desarmes tricolores. O Flamengo levantou 19 bolas na área contra 13 tentativas do Fluminense. Muito bem. Muito bem. Aí o Scout exclusivo pra você do Premier Esportes. Os números de Corinthians e Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Os times já estão em campo. Aí você vê o Roger cumprimentando ali ao Jonatas. Vamos conferir as escalações das duas equipes. O Corinthians é o mandante. Nós vamos começar com o Corinthians escalado pelo técnico Márcio Bittencourt. Agora efetivado no cargo, um Fábio Costa, dois Edson, três Anderson, dezesseis Betão, trinta e três Elroni, quinze Wendel, oito Rosinei, sete Roger, quatro Gustavo Neri, trinta Jô, trinta e cinco Abuda. O técnico é o Márcio Bittencourt. Essa numeração, é claro, você sabe, observa uma ordem e sem alteração na numeração de inscrição dos atletas. Aí está o banco do Corinthians. Muitos garotos, hein? Júlio César, o Marinho já é mais experiente, de Nelson, Bruno Otávio, o Wilson, Thiago Nunes e Newton. Este é o banco do Corinthians pra partida de daqui a pouco aqui no Wilson de Barros. Olha aí o Flamengo, clube de regatas do Flamengo. Grande torcida em todo o Brasil. Tem Diego, um, os três zagueiros. O quatro é o Fernando, o três é o Júnior Baiano, o seis é o Fabiano, o dois é o Leonardo Moura, a ala pela direita, cinco da Silva, oito Jonatas, dez Renato, ex-Corinthians. Onze, André Santos pela esquerda. E os dois atacantes, o sete é o Jean, nove, Fabiano Oliveira, o técnico é o Celso Rotti. Aí o clube de regatas Flamengo, este é o banco do Flamengo, também muitos meninos, também muitos garotos. Getúlio, Thiago, Fábio, Júnior, Robson, Renato Augusto e Geninho. A arbitragem aqui no estádio Wilson de Barros, aí está o trio de arbitragem, conversando ali com o jogo que está chegando. Quando o Endel passa é o Sérgio Carvalho, do Distrito Federal, os assistentes Enio de Carvalho e César Augusto Vaz, também do Distrito Federal. Vamos ao gramado do estádio Wilson de Barros, o repórter do Premier Esportes, Carlos Alberto Sereto, movimentando-se ao lado dos jogadores do Corinthians e também do Flamengo. E está aqui o Abuda, você não deve ter jogado sem torcida, nem nas categorias de base, né Abuda? Não, já joguei sim, eu tive uma experiência, acho que mês passado, contra o Botafogo, nós jogamos no Rio. Para mim não vai ser diferente não, vai ser normal. É verdade, o Corinthians contra o Botafogo, o Botafogo foi punido naquela ocasião e os torcedores não puderam entrar. E você ganha mais uma chance nesse time do Corinthians, à medida que se fala muito da contratação de outro Camisa 9. E você ganha uma chance. É verdade, agora é mostrar o meu futebol, para ter mais oportunidade aí. Tá certo, o Abuda, e do lado do Flamengo, duas estreias hoje. O Fernando, que foi repatriado, estava no Áustria-Viena, e o Leonardo Moura, que estava no Sporting Braga, de Portugal. As duas estreias hoje com a camisa do Flamengo, e o Abuda lembrou bem, o Corinthians já viveu essa situação este ano contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. O Botafogo foi punido por invasão de torcedores, o mesmo motivo da punição do Corinthians, e por isso portões fechados naquele jogo. E o Botafogo, o Corinthians, perdeu por 3x1. 3 para o Botafogo, 1 para o Corinthians naquele jogo, Oswaldo. É verdade, inclusive o Corinthians começou ganhando, e depois o Botafogo virou. Comentarista do Premier Sports, mais uma vez com o Mosco, o Renato Leal. Corinthians e Flamengo, absolutamente atípico, sem torcida, e os dois times tentando se firmar no campeonato. Grande abraço, boa tarde, Renato. Um abraço a você, Oswaldo, um grande abraço ao amigo assinante, Sereto, a rapaziada que está trabalhando com a gente nessa tarde, diferente aqui em Mojimirim, porque o jogo entre Corinthians e Flamengo sempre sugere grande público, sugere muita emoção. Eu só espero que na partida, que tem muitas mudanças nas duas equipes, a gente não tenha ausência do bom futebol. Essa é a expectativa de quem vai acompanhar de casa, do amigo assinante, e a nossa aqui também, para que possamos registrar uma partida histórica, que mesmo sem torcida, Corinthians e Flamengo fizeram um jogo à altura das tradições e da história dessas duas grandes equipes, desses dois grandes clubes do futebol brasileiro. Essa é a nossa expectativa, Oswaldo. Autoriza o Sérgio de Carvalho do Distrito Federal, começa a partida aqui no estádio Wilson de Barros. Vamos acompanhar para você, assinante do Premier Esporte em todo o Brasil, as emoções de Corinthians e Flamengo. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2005, sem torcida, Corinthians e Flamengo vão a campo. Corinthians que é o décimo colocado com dez pontos ganhos, tem três vitórias, um empate e duas derrotas, e o Flamengo que está em décimo quatro com oito pontos, com seis jogos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Portanto, claro, um jogo aí de seis pontos, Corinthians com dez, Flamengo com oito, evidentemente. Um jogo importante no que diz respeito ao posicionamento das equipes neste começo de Campeonato Brasileiro. Você está revendo já a falta cometida sobre o camisa número 30 do Corinthians. É o Jô, sofrendo a falta ali do zagueirão Fernando. O Flamengo já recupera a posse de bola. Abertura do Jean para o Leonardo Moura, recua na zaga central para o Júnior Baiano, experiente Júnior Baiano. E o Renato no campo de defesa. Toca a frente para o da Silva. Toca a bola o Flamengo, dá uma pressãozinha ali na marcação o Rosinei, o Abuda chega também para a marcação, o Fabiano bate para frente. Júnior Baiano, este é o Renato. Cantou para o Fabiano Oliveira ali de primeira, recuperação do Corinthians. Betão. Bate para frente o Fábio Costa na direção do Jô, sobe com ele o Fernando. Recuperação do Leonardo Moura. Está aí o Gustavo Neri, improvisado pelo meio. Esse é o Jô, boa finta, ficou na marcação, na falta do Fabiano. Está aí o camisa 30, Jô. E a falta marcada, Fabiano conversa ali com o árbitro, reveja o lance. A mão esquerda ali do Fabiano, no estômago do Jô. E a falta marcada por outro ângulo para você, veja. E a falta do zagueiro rubro-negro sobre o jogador do Corinthians. Aí o Diego, atento, encostado na trava esquerda, orientando. Ele quer uma pequena barreira, é verdade, é de longa distância. Mais de 36 metros. Da cobrança ali do camisa número 33, o Rony. E o Júnior Baiano está orientando o posicionamento. É o Rony para a bola, bateu. Direto para fora, reposição de bola para o Diego, goleiro do Flamengo. E o Rony Oswaldo é revelado nas categorias de base do Corinthians. Foi campeão esse ano da Copa São Paulo de Futebol Juniores. E faz a estreia no time profissional do Corinthians como titular. Já que o Gustavo Nery, por opção do Márcio Bittencourt, hoje foi escalado no meio de campo. Vamos chegar ao terceiro minuto deste começo de partida. Primeiro tempo, 0x0, Corinthians e Flamengo. Ao vivo para você no Premier Sport em todo o Brasil. Vamos lá, ninguém! Olha o Jonatas aí, roubando o Rosinei, tocando a frente. Muito forte. Uma mínima chance ali do camisa número 7. Um dos garotos do Flamengo aí. Tentaram a jogada. Aí o Jean. O Jean está com a 9, quem está com a 7 é o Fabiano Oliveira, né? Só confirmando para o assinante, né, Sereto? O Jean é o 9 e o Fabiano Oliveira é o 7. É isso, houve uma alteração, exatamente. O Jean é o camisa 9 e o Fabiano, Oliveira, que é garoto também, 18 anos, está com a número 7 no Flamengo. O assinante se recorda. O Jean foi embora para o Cruzeiro, voltou para o Flamengo. E agora é um dos atacantes. Felizmente, o Jean, que na última rodada do Campeonato Brasileiro, na sexta rodada, naquele Fla-Flu, teve um mal-estar, um mal-súbito, graças a Deus, nada de mais sério, com o Jean do Flamengo, do Celso Rote, que você viu ali. Bonezinho, o sol de frente para o rosto ali dos jogadores do banco de reservas das duas equipes. Ah, esse é o Jean, que o assinante conhece bem, de volta ao Flamengo. Esse é o Fabiano Oliveira, tocou de cabeça o capitão Anderson, no domínio. Curtinho para o Rony. Sai jogando no campo de defesa o Corinthians. Dessa bola para frente, o Jô segura, toca no Roger, muito forte à frente, para a tranquilidade do Diego. Rapidamente com o André Silva. André Santos, na verdade, número 11. Falta ali do Edson sobre o André. Para o time do Flamengo no campo de defesa. Liga, Sereto. Rapidamente passando a lista. Que é extensa de desfalques do Corinthians. Carlos Tevez na seleção da Argentina. Marcelo Matos com a torção no tornozelo. Carlos Alberto está com gastrite. Coelho suspenso. Bobô na seleção sub-20. O Seba está fazendo tratamento do Pubs. Fabrício está machucado. Hugo está machucado. E o Gil também foi vetado pelo departamento médico. Os desfalques do Corinthians. Nove jogadores que poderiam ser titulares do técnico Márcio Bittencourt. Portanto, entre contusões e suspensões, é quase um time inteiro do Corinthians. São nove. Evidente, fica difícil para qualquer treinador. Olha o lançamento do Renato. Muito forte proteção. Tiro de meta. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia faz uma homenagem ao melhor da Boêmia. Bateu para frente o Fábio Costa. Saltou de cabeça ali o Júnior Baiano ganhando no Jô. Caiu o André Santos com a bola. Tocou rapidamente para o Fabiano Oliveira. Passou o André, o Fabiano prendeu. Vem na marcação o Anderson. Chega para dar uma força ali o Wendel. É o da Silva quem recupera. Toca com o Júnior Baiano. O sentindo ali da Silva no campo. Flamengo prossegue. Aí o Renato pisa na bola. Ela vai sobrar com o Jônatas. Aí o Renato balançou o corpo na frente do Edson. Encostou para o Jônatas. Ameaçou bater, cortou. Olha que boa jogada. Melhor o passe para o Renato. Não está valendo mais nada. Está marcado o impedimento. Boa jogada do Jônatas. Chegou trabalhando. E no passe para o Renato o assistente. Vamos ver? É, mas não estava não. Errou o assistente, hein, Renato Leal? Errou. Estava em condição legal. O jogador do Flamengo para fazer a conclusão. Uma belíssima jogada do Jônatas. Está correto. Não estava não. Não estava mesmo. O primeiro erro do Enio Ferreira de Carvalho. Que acompanha nesse primeiro tempo o ataque da equipe do Flamengo. Foi mal, hein? Poderia ser outro resultado já a partir de agora. E olha de novo nós estamos vendo aí no passe quando o Jônatas faz o passe. Há um zagueiro do Corinthians dando totais condições para o Renato. E o Renato depois balançou o dedo ali. Indicador dizendo não, não, não. E com razão. Não havia impedimento. Houve um erro aí do assistente prejudicando o time do Flamengo. Olha o Corinthians com o Wendel. Leva para cima da marcação. Saiu do Leonardo Moura. Vem o Jônatas na cobertura e sofre a falta. Ligue já para a sua operadora e compre o pacote do Brasileirão 2005 no Premier Sports. Só assim você poderá assistir a todos os jogos da sétima rodada do Brasileirão. E o Brasileirão da Série B também no Premier Sports. Olha o Fabiano Oliveira. Marcado pelo Anderson. Recua para o Renato. Ergueu a cabeça. Observou a movimentação lá dentro da área. Preferiu o passe curto atrás para o Jônatas. Lançamento para o Jean nas costas do Rony. Olha o Jean chegando. Cortou bem. O Leonardo Moura pediu. O Jean prendeu um pouquinho demais a bola. E aí na sequência o Fábio Costa fez a defesa. O Leonardo Moura. Esse é o Jean. E o Leonardo Moura ficou pedindo a bola para o Jean que preferiu seguir no lance. E o Fábio Costa praticou a defesa. E o Celso Rotti ficou irritadíssimo com o Jean. Essa história dele prender um pouquinho demais a bola deixou o Celso Rotti irritado. E o Leonardo Moura realmente em condições de receber o passe. Estava de frente para o gol. Roger. Marcado por dois. Ali se livra da marcação. Toca para o Rosinei. Passa errado. Mas ele recupera. O Wendel. Está aí o Abuda. Voltando ao time principal. Saindo do Jonatas. Empurrado ali pelo camisa número 8. Está marcada a falta. Aí o garoto Abuda. Camisa 35. Reveja. Olha o Jonatas chegando. Braço direito. Olha lá. Nas costas do Abuda. Que foi para o chão. A falta marcada corretamente pela arbitragem. Vai levar perigo contra o gol do Diego. Vamos lá. Está aí o jovem goleiro do Flamengo. Já orientando o posicionamento da defesa. Observe aí o ângulo do Roger. E a marcação ali do Fernando. Colado ali no camisa número 9. No camisa número 30. O Jô. O Roger está preparado. Bom momento para o Corinthians na bola parada. Vamos chegar a 10 deste primeiro tempo. Roger na bola. Rolou para trás. É para o Rosinei que bateu. Ficou na zaga do Flamengo. O Jean ganha do Betão. Faz um passe excelente para o Leonardo Moura. Ele contra o Fábio Costa para fazer o gol. O Fábio Costa faz uma defesaça. Um contra-golpe rapidíssimo do Flamengo. E o Fábio Costa fazendo uma bela defesa. Evitando o gol do Leonardo Moura. Esta o Jean soltou de primeira. E o Leonardo Moura ficou de frente para o Fábio Costa para definir o lance. Olha aí. Olha o contra-ataque começou. O Jean ganhou a bola do Betão. Ainda no campo de defesa do Flamengo. E fez o passe para o Leonardo. Veja aí. Por trás do gol do Fábio Costa. E olha o Leonardo Moura. Tirou do Fábio Costa. Que teve méritos com a mão esquerda para dar o tapa na bola. Renato Leão. Foi muito bem o Fábio Costa. Agora no aspecto Flamengo está correto o Celso Rotti. O Jean é um jogador que tem muita qualidade. Se ele conseguir dar velocidade ao raciocínio dele. Ele vai colocar muitos companheiros na cara do gol. Como foi agora. E só não está um a zero para o Flamengo aqui. Porque o Fábio Costa teve uma brilhante participação na conclusão do Leonardo Moura. Flamengo melhor nesse início de partida. Parece que está mais bem adaptado à falta de torcida. Caiu o Anderson. Capitão no campo de defesa. Faz uma finta ali em cima do Fabiano Oliveira. Toca para o Wendel. Renato aperta na marcação. Wendel manda essa bola para frente. O Roja que sabe tudo. Já ajeita a comanda ali. Dá um tapa para o Rosinei. Que abre lá na esquerda para o apoio do garoto Rony. Camisa 33. Está aí o Rony. Se manda para o campo de ataque. Com confiança o rapaz. Toca ali para o Jô. Para o Abuda. Sai da marcação do Fabiano. O Fabiano dá duro. Vai atrás. Consegue. Acaba sofrendo a falta. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. HSBC Premier. Espaço exclusivo em mais de 30 países. Está revendo a falta aí sobre o Fabiano. Camisa meia dúzia. Vai sair para o jogo Flamengo no campo de defesa. Aí o goleirão Fábio Costa. Tem jogador. Liga seretor. O Márcio Bittencourt está achando o seguinte. Que tem um espaço no meio campo do Corinthians. Entre a defesa e o ataque. Ele está pedindo para o pessoal corrigir esse posicionamento. Para que não haja o espaço. E para que o Flamengo não tenha tanta facilidade para chegar no ataque na defesa do Corinthians. Essa falta aí que você está vendo foi a falta cometida pelo Rosinei sobre o Jonatas. O oito do Corinthians sobre o oito do Flamengo. Reveja aí. Tem que puxar a bola ali o Rosinei e fez a falta no Jonatas. Aí o André Santos. Toca para o Renato. Dois na marcação. Renato toca à frente. Devolução do André para ele. Ganha o lance ali o Edson. Sai jogando o Corinthians. Rosinei. Gustavo Neri. Vem aqui no campo de defesa trabalhar com o Rosinei. Abre os braços pela direita. Fica pedindo o Edson. Ela passa primeiro pelo Endel. Aí o Anderson. E agora ela chega até o Edson. Camisa número dois. Corinthians. Jô. Rosinei. Se mandou pela esquerda o Gustavo. Ficou por dentro do Abuda. E a falta do Fernando sobre o Abuda. Caiu o garoto. Camisa 35 caído. Falta marcada. Olha o Fernando aí na marcação. Já chega segurando por ali. Tentou antecipação, mas... Puxou o Abuda na marcação do árbitro Sérgio de Carvalho. Falta contra a equipe do Flamengo. Frontal ao gol do Diego. Já começa ali a gritar para formar a barreira. Este é o Fernando. E o Corinthians tem falta. Quatro na barreira. Protegendo ao canto direito do goleiro Diego. É o Roger quem está preparado ali. Partiu para a bola. Soltou o pé esquerdo. Diego. O centro do gol praticando a defesa. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Começou ontem. Paraná 3x0 no Fortaleza em Curitiba. São Caetano 2x0 no Brasiliense. No Anacleto Campanella. Você viu aí a expressão dos jogadores da barreira esperando a definição do lance. A Ponte Preta ganhou do Cruzeiro 2x1 no Mineirão. Quebrando um tabu. A Ponte nunca havia vencido o Cruzeiro em Belo Horizonte no Mineirão na história dos campeonatos brasileiros em 35 anos de Brasileirão. 0x0 para o Atlético e Figueirense em Curitiba. Primeiro ponto do Furacão. 0x0 ontem lá em Curitiba. E o Botafogo fazendo 2x1 no Juventude de virada. E o Goiás ganhando no Palmeiras 2x1 em Goiânia. Aqui vem Flamengo com o Jonatas. Saiu do Rosinei. Rolou para o André na esquerda, para o André Santos. Muito forte. O André Santos consegue evitar a saída. De novo para o Jonatas. Da Silva. Troca passes na intermediário. O Corinthians tenta dar o bote ali com o Roger. O Leonardo Moura rola para o Júnior Baiano. Fernando. Não é muito a dele não. Sem domínio. Lateral para o Corinthians. Tem gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O Celso Rotti vai dando orientação ali. A Série B tem gol do Vila Nova. Sai, Renato. Sai, Renato. Sai, Renato. Vando. 1 para o Vila Nova. 0 para o Marília. Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Lá no Serra Dourada, em Goiânia. O Vila fazendo 1x0 no Mac. Gol do Vandu. Gol do Vandu. Série B do Campeonato Brasileiro, que você também pode acompanhar no Premiere Esports. É a maior cobertura da televisão brasileira. Jogos da Série B do Brasileirão para você. As terças, as sextas-feiras. Todos os dias, futebol para você no Premiere Esports. Olha o Corinthians avançando com o Rony. Marcado pelo Renato. Ficou pedindo falta ali o Rony. O Sérgio Carvalho disse que não. Sai o Flamengo com o Leonardo Moura. E agora a falta para o time do Flamengo no campo de defesa. O Abuda vai ali, conversa com o árbitro. Fez essa falta aí. Mais forte no Renato. E a arbitragem já conversou com o atacante corintiano ali. Tudo certo, tudo bem. Oswaldo, e outra opção para a lateral esquerda do Corinthians. Seria o Vinícius, o fininho. Só que a diretoria não tem mais interesse que ele continue no elenco do Corinthians. Deve ser negociado. E o próprio Flamengo tem interesse no jogador. Celso Rotti joga com o time. Está falando, está conversando, assistindo ali. Acompanhando a partida do banco de reservas. Flamengo trabalha com o Jean. Marcado, ele é obrigado a recuar para o Fernando. Que começa tudo de novo com o Diego. Corinthians sobe a marcação. O João vai até o Diego, que bate para o Fabiano. O Rosinei já chega também para marcar o zagueiro do Flamengo. Está marcado o impedimento do ataque do Flamengo. Passamos de 17 deste primeiro tempo, 0 a 0. E aí o Márcio Bittencourt. Técnico agora efetivo do Corinthians. Efetivado no cargo, né, Sereto? Efetivado no cargo. Ninguém fala no Corinthians mais sobre a possibilidade de contratar outro treinador. Depois da saída do Daniel Passarela, alguns treinadores foram sondados e outros até convidados. Como, por exemplo, o Emerson Leão foi convidado, confirmou o convite. Está lá no futebol japonês e não quis voltar para o Brasil neste momento. O Márcio Bittencourt foi conseguindo os resultados positivos e foi efetivado. Aliás, o Márcio estreou como técnico do Corinthians em um jogo aqui em Mojimirim, no Campeonato Paulista. Quando o Passarela estava chegando no Corinthians, o Márcio era o técnico interino e o Corinthians venceu por 6 a 1 o União de Araras aqui em Mojimirim. Passamos de 18 deste primeiro tempo. 0 a 0, Corinthians e Flamengo aqui no estádio Wilson de Barros, na cidade de Mojimirim. Portões fechados por causa da punição imposta ao Corinthians. Olha o Renato, fazendo o cruzamento muito forte. Inverteu lá na direita para o apoio do Leonardo Moura. Evita a saída do Gustavo Nery, chega rasgando, joga para a lateral. Passamos de 18, 0 a 0 aqui em Mojimirim. Comentarista Renato Leal do Premier Esportes. Essa tensão que pediu o Márcio Bittencourt para o meio de campo do Corinthians, deu o resultado. Mas o Flamengo ataca, Oswaldo. Olha o Jean fazendo o cruzamento fechado, o Edson coloca de peito para a linha de fundo, cede o escanteio para o time do Flamengo. Olha a outra boa jogada do Jean para cima do Rony, ergueu a cabeça o cruzamento e o Edson simplificou. Jogou para escanteio e aí o Celso Rotti acompanhava o lance e torcendo evidentemente por um gol do Flamengo. Fábio Costa, está ali pela área, o Fabiano Oliveira chegando também, o escanteio pela esquerda vai ser cobrado pelo Renato. Fechado. Tirou de cabeça o Betão. Caiu lá na direita com o Fabiano Oliveira. Jogou para a área, quem tirou agora foi o Rony. Olha, 2 contra 2, o Roger lançou para o Abuda, Abuda contra a da Silva. Já vem por dentro ali o camisa número 2, o Edson, Abuda não teve o domínio total do lance, ganhou assim o lateral. Olha o Gustavo Nery. Último toque do da Silva, vai ser escanteio para o Corinthians lá pela esquerda. Aí o banco de reservas do Corinthians. Aí o banco do Flamengo, vamos chegar a 20 deste primeiro tempo aqui em Mojimirim. Caiu da Silva, atento ali na primeira trave. É o Rony quem vai para a cobrança do escanteio lá pela esquerda. Bola para a área. No desvio do Wendel, Diego pratica a defesa. Vai sair com rapidez ali o goleiro do Flamengo. Já colocou para jogar o Jonatas. Outra inversão lá na direita para o Leonardo Moura. Foi boa a visão de jogo do Jonatas. Chegou o Leonardo Moura no lance. Levou para cima do Betão. Puxou pelo meio. E sofreu a falta. Completando o Renato. Pois é, Oswaldo. E o time do Flamengo, mas parece um pouco mais à vontade, mais tranquilo, mais solto no gramado. Embora o Corinthians tenha corrigido esse ato que a gente observava aqui no meio de campo. E buscando, através da velocidade, nos contra-golpes, surpreender o sistema defensivo da equipe do Flamengo. Só que o Flamengo é o time mais bem postado. É o time mais bem distribuído. Pelo menos nesses 20 minutos iniciais de partida aqui em Mogi, Oswaldo. O Betão está aí, vai formar a barreira. O Fábio Costa atento lá atrás. O Renato preparado para a cobrança. Bola parada, apesar da distância, o Renato pega bem. Soltou o pé esquerdo. Essa, ele não foi tão bem. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Quer falar mais no DDD? Pagando menos? Chame o Super 15. Zero para o Corinthians, zero para o Flamengo. Santos e Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro. São jogos que também começaram às quatro da tarde. Olha que belo passe do Jean ali para o Renato. O Fábio Costa tem que sair da grande área e bater de pé esquerdo para tirar o perigo. Funcionando como um líbero ali o goleiro Fábio Costa. Olha a jogada do Jean. Olha que linda finta em cima do Roger. Passando também pelo Nery e fazendo o passe. Agora o Anderson derruba ali o Fabiano Oliveira. Falta marcada para o Flamengo pela esquerda. E logo mais às seis e dez. Paysandu e São Paulo em Belém. Vasco e Curitiba no Rio de Janeiro. Vão complementar esta que é a sétima rodada do Brasileirão 2005. Um domingo sem gols por enquanto no Brasileirão. Passamos de 22. O Fábio Costa está lá atrás. Aí o Jean. Se movimenta ali pela meia lua da grande área. Veja o pessoal ali tendo a linha da grande área como uma referência para fazer a linha do impedimento. E o Renato vai para a cobrança. Afastou o Jô ajudando a defesa. O Roger mandou para a frente. Cai no pé direito ali do Jonatas. Tocou e passou. Leonardo Moura. Desarmado ali pelo Edson. Agora o Corinthians pode armar um contra-ataque. Lá pela esquerda se manda o Edson. O Jô vem por dentro. O Abuda também. O Edson prende. Agora faz o passe bom para o Jô. Olha o gol. Gol! É a de Jô do Corinthians. 23 minutos deste primeiro tempo. Uma jogada em que o Corinthians saiu rapidamente pela esquerda. E o Edson deu um passe. Você está revendo. Meio gol para o Jô. Que teve qualidade, habilidade, categoria. De primeira. De novo para você. Olha o Edson. Cabeça erguida. Inversão para o Jô. Que de primeira. De chapa de pé esquerdo. Antes que a bola tocasse no gramado. Deslocou completamente o Diego. Jogou no cantinho direito e fez. Um para o Corinthians. Zero para o Flamengo aqui em Mojibirim. Carlos Sereto. Pois é. E o Jô que foi artilheiro do Corinthians no ano passado. Com 10 gols. Também entrou no time. Quando a equipe precisava de atacantes. Não tinha atacantes. O Jô foi escalado. Ganhou a chance do técnico Tite. Foi artilheiro com 10 gols. Esse ano ele marca o quarto gol dele na temporada. Mas ainda não havia marcado no Campeonato Brasileiro. Os três primeiros foram no Campeonato Paulista. Renato Leal. O Corinthians na frente. 1 a 0 diante do Flamengo. Gol marcado pelo Jô. Olha a gente. Aqui na cidade de Mojibirim. E olha ali. Por falar em centroavante. O David também fez o dele. 1 para o Santos. Zero para o Fluminense na Vila Belmiro. O gol do David para o Santos lá na Vila Belmiro. Diga, Renato. Olha, eu dizia o seguinte. Que o time do Flamengo estava mais bem distribuído em campo. Arriscando um pouco mais a vontade no jogo. Só que o Corinthians, inteligentemente, foi muito bem armado. Bem montado pelo Márcio Bittencourt. Voltando um pouquinho. Deixando mais à frente o Abuda. Para tentar puxar o contra-ataque. Mas ali, do lado esquerdo, uma válvula de escape. Ora o Gustavo Neri. Ora aparecendo o Rony. Ora surgindo o Betão. Enfim, o time acabou saindo por esse lado. Entendendo. E o próprio Edson. Entendendo que o time do Flamengo estava se desguarnecendo por ali. Onde exatamente o Leonardo Moura vai ao ataque. E dá espaço. E não teve outra. O Edson recebeu muito bem. Uma jogada bem trabalhada. Rápida. De pé para pé. E aí teve espaço. E a consciência de observar a chegada do Jô. E foi, como o Osvaldo disse aqui. Narrou muito bem. Com uma extrema tranquilidade. Com espaço para poder definir. E fazer um a zero. O resultado. Uma vantagem importante do Corinthians até agora. Osvaldo. Um para o Corinthians. Zero para o Flamengo. O Corinthians cresce na partida. E o Abuda tenta a jogada individual ali. É desarmado. Chega lá atrás. Batendo de qualquer maneira. O André Santos. E aqui agora o Anderson sofre a falta do Fabiano Oliveira. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Você está revendo aí o lance. A disputa de bola entre o Anderson e o Fabiano Oliveira. E na queda os dois jogadores sentiram. Aí o garoto Fabiano Oliveira. Uma contusão ali na linha da cintura. O Anderson também está caído. Aí o zagueiro do Corinthians. Pancada na cabeça. A pressão ter sido na queda. Quando caiu o Anderson. Sofreu ali um choque. Uma pancada na cabeça. Mais detalhes em relação ao Jô. Ele tem 88 jogos pelo Corinthians. Já fez 15 gols. Desde que foi promovido aos profissionais do time do Corinthians. Tem 18 anos. E um detalhe é que recentemente o Corinthians recebeu uma proposta do Underlash da Bélgica. De 2 milhões e meio de euros para a contratação do Jô. Só que a diretoria do Corinthians não aceitou essa proposta. Acredita no potencial e no futuro do jogador. E o Jô será mantido no Corinthians. Tudo bem ali com o Fabiano Oliveira. Com o Anderson também. Na verdade quando estava caindo desequilibrado. O Anderson com a cabeça atingiu a cintura do Fabiano Oliveira. E aí realmente a contusão dos dois. Mas felizmente tudo bem com ambos jogadores. Está aí o Roger marcado pelo da Silva. O Jô passou por ali também. 1 para o Corinthians. Gol do Jô. 0 para o Flamengo. O David fez 1 a 0 para o Santos contra o Fluminense na Vila Belmi. Aqui o Gustavo Neri. Deixou a bola escapar ali para o Leonardo Moura. Que tocou para o Renato. Avança. Faz o passe muito forte. Muito ruim o passe do Renato para o Fabiano Oliveira. Você está revendo o lance. Olha ali. A visão de jogo do Edson. E a bola chegando para o Jô. Um belo gol. Antes que a bola tocasse no gramado. Deu uma chapa de pé esquerdo. A vibração do Márcio Bittencourt. Veja aí com os reservas do Corinthians. 1 a 0 para o Timão. Aqui em Mogibirim. Vamos chegando a 28 minutos. Corinthians 1, Flamengo 0. Trabalha a bola o Tibo do Corinthians. Aí o Betão. Rola curtinho para o Wendel. Edson de novo para o Abuda. De novo para o Edson. Boa tabela. Chega no fundo. Edson cruzamento. Olha o Gustavo Neri. Bateu de primeira na rede. Pelo lado de fora. Leva as mãos à cabeça. Boa trama do Corinthians. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palio 1.4 flex. Impossível ficar indiferente. Já já vamos ver o gol do Santos contra o Fluminense na Vila. Volta do Giovanni ao time do Santos. Giovanni que esteve tantos anos no futebol do exterior, no Barcelona, no futebol da Grécia. Volta como campeão. Olha o que fez ali o Anderson. Que bobagem. O Fábio Costa tentou consertar. Aí o Fabiano Oliveira. Rolou para o Renato. Bateu para o gol. Ela passou perigosamente junto à trave esquerda. Houve um desvio. Mais uma jogada absolutamente tranquila. O Anderson começou complicando. Olha o chute do Renato. A bola bateu mesmo no pé esquerdo do Endel. E foi no cantinho. O Fábio Costa saltou. E ela passou perigosamente. Foi para a linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. Já já o gol do David para você. O gol do Santos na Vila. Aqui o Flamengo tenta empatar a partida na cobrança de escanteio. Veja o Júnior Baiano chegando. Leonardo Moura no cruzamento. Passou por todo mundo. Cai aqui para o Renato. Pé esquerdo. Outro cruzamento. Para o Júnior Baiano de cabeça para fora. Vamos à Vila Belmiro. Gol do David. Santos 1. Fluminense 0. Vamos acompanhar. Olha o Bóvio para o David. Ajeitou. Gol! 1 a 0 para a equipe do Santos. David. Um belo passe também do Ricardo Bóvio ali. Na narração do Júnior. O Jota mostrando para nós o gol do David. 1 a 0 para o Santos contra o Fluminense na Vila Belmiro. O Santos que é o quinto colocado. O Fluminense que é o quarto. Jogo também de seis pontos. Fluminense tem 13. E o Santos tem 12 pontos na quinta posição. Ganhando o Santos sobe a 15. E assumiria a vice-liderança. Porque o Juventude perdeu ontem para o Botafogo. Saiu amarelinho aí, né, Sereto? Me parece para o Rony. Camisa 33 do Corinthians. Marcado o impedimento agora do ataque do Flamengo do Fabiano Oliveira. Aí não há dúvida correta a marcação do assistente. Impedimento do atacante do Flamengo. Confirmando o cartão amarelo. Primeiro do jogo para o Rony. Número 33 do Corinthians. Esse é o autor do gol. O Jô. 1 para o Corinthians. 0 para o Flamengo aqui em Mojimirim. 1 a 0 para o Santos. Gol do David contra o Fluminense. Inter e Atlético Mineiro. 0 a 0 no Beira Rio. Jogos das quatro da tarde desse domingo. Sétima rodada do Brasileirão 2005 para você. Olha aí. Fábio Costa. Esse foi o lance anterior que o Anderson recuou. Fábio Costa saiu mal. E o chute do Renato passou perto da trave. Em esquerda ali do Fábio Costa. Domínio do Roger. O Wendel. Perdeu para o Jonathan. Já disparou o lançamento para a velocidade do Jean lá na direita. O Betão já saiu na cobertura. Vem por dentro o Fabiano Oliveira. Prende a bola o Jean. Leva para cima do Betão. Boa jogada. Vai ganhar a área. Já fez o cruzamento. O Anderson chega ali na antecipação. Toca para a linha de fundo. Mas o Jean está dando um trabalho para a defesa do Corinthians que não é brincadeira. Veja aí. É a terceira ou quarta vez que o Jean consegue. O Betão recolheu o pé direito porque estava fazendo um pênalti ali no Jean. E o Anderson chegou para jogar para a linha de fundo. Escanteio para o Flamengo lá na direita. Cobrança do Leonardo Moura. Aí o capitão Anderson orienta o posicionamento dos companheiros. Inclusão o Leonardo Moura. A marca do pênalti. Sobe todo mundo por ali. Apenas o tiro de meta para o Corinthians. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo. Escolha o plano que é a sua cara. O Flamengo parece que saiu um pouquinho nos últimos minutos para o jogo, Renato Leal. Pois é, o time do Flamengo tem que sair na condição que está. Perdendo por 1 a 0. Precisa sair. E tem futebol, tem qualidade para sair. Jean é um jogador que realmente incomoda demais o sistema defensivo da equipe do Corinthians. O Fabiano Oliveira, o número 7, também um jogador muito rápido, que é forte, que encara no mano a mano os homens da defesa corintiana. Enfim, tem que sair, buscar. Eu acho que o Renato, o 10, esse homem aí que está com a bola, precisa trabalhar um pouco melhor, dar um pouco mais de qualidade ao time do Flamengo. Em determinados momentos, falta isso para poder concluir e chegar à meta adversária com mais precisão para poder chegar, evidentemente, fazer o último toque, contribuindo, dificultando a defesa do Fábio Costa, no caso aí, goleiro do Corinthians. Mas o Flamengo é um time bem armado, é um time bem montado. Celso Rout consegue dar uma cara para esse time do Flamengo e mesmo perdendo de 1 a 0, tem personalidade. E o Corinthians, fazendo aquele jogo, espera, volta e vai para cima através do contra-golpe e velocidade. Olha, boa jogada aí do André Santos, fazendo a finta no Edson, puxa de um lado para o outro, rola o passo ali para o Fabiano Oliveira dentro da área. Ele vai saindo, recua aqui para o Renato. De primeiro passo para o da Silva, pode até arriscar, é o que ele faz. Ele se chutou contra as pernas do Wendel, enquanto o Renato Leal falava, as câmeras do Premier Sport, que não perdem nenhum detalhe, foram buscar ali o pessoal no prédio, no edifício aqui atrás do estádio. Todo mundo devidamente confortável, instalado na sacada do apartamento ali, evidente. De camarote, não é? De camarote, esse é um camarote mesmo, Carlos Alberto Sereto. Tranquilidade, família reunida, todo mundo ali assistindo e curtindo a partida Corinthians e Flamengo. Olha, tem gol na Série B para você, assinante do Premier Sport, conferir, hein? Gol na Série B do Brasileiro. É o empate do Marília Wellington Amorim, sempre ele, ótimo atacante do Marília. Wellington Amorim, um para o Vila Nova, um para o Marília, lá no Serra Dourada, em Goiânia. O Marília, que é o décimo primeiro, com dez pontos ganhos, e o Vila Nova, que está na zona do abaixamento. É o penúltimo, tem sete pontos ganhos, o Vila, o vermelho e branco, lá da cidade de Goiânia. Passamos de 35, 1 a 0, Corinthians. Olha o Jô dentro da área, marcado pelo Júnior Baiano. O Júnior Baiano, foi para o chão ali, o Jô. Olha o Júnior Baiano, faz um gesto ali, querendo o cartão para o Jô. E o Jô sai balançando a cabeça, vai voltando, vamos rever o lance. Olha a chegada ali. É o braço esquerdo do Júnior Baiano, ali nas costas do Jô. E aí o gesto do Júnior Baiano. Não vai dar cartão para ele, não, seu juiz. E não deu cartão, não, para o Jô. O Sérgio de Carvalho, o árbitro do Distrito Federal. Houve penal ali, Renato? Não achei, não, viu, Oswaldo? Ele chegou, talvez até não tão prudentemente como o manda a regra, mas como o futebol é um esporte que tem muito contato, fica na interpretação do árbitro, eu achei que ele andou bem. O Premier Combate vai exibir no próximo dia 18, às 8 da noite, o UFC 53 inédito e exclusivo. Ligue já para a sua operadora e adquira o seu pacote. Tem gol na Série A, hein? Tem gol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Euler, olha o filho do vento aí marcando lá no Beira Rio. 1 a 0 para o Galo, para cima do Inter. O Internacional em boa fase, sexto lugar com 12 pontos ganhos. O Galo que tenta se reerguer, está em penúltimo lugar. Quatro pontos ganhos, o Galo dirigido pelo Tite. O Internacional do Muricy Ramalho. Houve problema de indisciplina, houve um desentendimento do Tite com o Amaral nessa semana lá no Atlético. O clima não está legal não, mas o Euler faz 1 a 0 para o Galo, lá em Porto Alegre. Aqui tem falta o time do Flamengo para cobrar pela esquerda. Está preparado para cobrança o Jônatas, aí o Júnior Baiano. Dentro da área, cobrança curta do camisa número 8, o Jônatas. Quem tirou foi o Rony de cabeça. Olha o Márcio Bittencourt ali, atento ao jogo. E está atento mesmo, fez uma observação. Depois desse lance, eu completo. Olha o contra-gópio, lançamento do Rosinei, condição legal do Abuda. Daí ele contra o Fernando, melhor para o zagueirão do Flamengo. Batendo contra a perna do Abuda, ganhando tiro de meta para a equipe do Flamengo. Diga, Sereto. O Márcio Bittencourt chamou a atenção do Betão, zagueiro do Corinthians, que nos escanteios a favor do Flamengo, o Betão está empurrando os atacantes do Flamengo. Ele pediu para o Betão prestar atenção, porque daqui a pouco o árbitro vai marcar pênalti, se referindo ao Sérgio da Silva Carvalho. Então está realmente atento o Márcio Bittencourt técnico do Corinthians. Atento, inclusive orientando ali ao Betão, porque uma hora o Sérgio da Silva Carvalho pega e aí não tem jeito, e depois não há como reclamar. Fabiano Oliveira, olha o Flamengo tentando a jogada no ataque. Sai do Anderson, leva para dentro o Fabiano, mais uma bela finta, agora para o pé esquerdo. Ajeita ali para o Renato. O Ender não dá espaço não, o Renato se perde, perde o domínio da bola, sai o time do Corinthians. E para a sorte do Rosinei, o Sérgio Carvalho está marcando a falta ali contra o Flamengo, no campo de defesa do Timão. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pão de açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Mandou para frente o Fábio Costa, respondeu o Fabiano. Aí o Fabiano Oliveira e a falta do capitão Anderson, o Corinthians. Já já no intervalo tem os melhores momentos do primeiro tempo. A análise do comentarista do Premier Esportes, Renato Leal. Por enquanto, um para o Corinthians. Gol do Jô, zero para o Flamengo. 1 a 0 para o Santos contra o Fluminense. Gol do David na Vila Belmiro. 1 a 0 para o Atlético, sobre o Inter, lá em Porto Alegre. Gol do Euler. Você está vendo aí o Anderson, no agarra-agarra ali com o Fabiano Oliveira. Já já nós vamos ver o gol do Euler, hein? Já já. O gol do Euler lá em Porto Alegre. 1 a 0 para o Atlético Mineiro contra a equipe do Internacional. Mais um gesto ali, o Anderson manda a bola para frente. Proteção do Júnior Baiano. O João vai tentar dar uma pressãozinha ali no Júnior. Sai jogando o zagueiro, o capitão do Flamengo. Baque para frente na direção do Jean. É o Betão quem domina. Gira para o Rony. Vamos chegar aos 40. Vamos caminhando para os minutos finais desse primeiro tempo aqui em Ojibirim. Portões fechados. Corinthians 1, gol do Jô. Flamengo 0. Sai o Flamengo com o Fabiano. Rola para o Renato. Cabeceira e da frente para o Fabiano Oliveira. Já sai na marcação ali o capitão Anderson. Então o Fabiano recua para o Renato. Vai por dentro agora. Tabela com o Jônatas. Boa jogada. Olha o cruzamento do Renato. Fábio Costa fica com ela. Vamos a Porto Alegre. Vamos ver o gol do Atlético Mineiro. O gol da equipe do Atlético. O gol marcado pelo Euler. Vamos lá. Já já a gente vai ver. Vamos acompanhar esse ataque do Flamengo aqui. O Fernando errou o passe. O Rony já tomou. Roger. Rosinei. Saiu ali da marcação do Jônatas. Olha o Rosinei. Dá duro. Ajuda bastante o Jônatas. Ele consegue retardar um pouco a saída de bola do Corinthians. Passe do André Santos à frente para o Fabiano Oliveira. Falta do Edson sobre o camisa número 7 da equipe do Flamengo. Falta já cobrada. Falta cobrada. Olha o Leonardo Moura fazendo o passe para o Jean. Assim que a bola parar vamos ver o gol do Euler lá em Porto Alegre. Da Silva. Renato. Apanhou da bola de novo o Renato. Está numa tarde infeliz o camisa 10 do Flamengo. Está aí o Roger. Faz o lançamento. Abertura lá na esquerda para a corrida do Rosinei. Aparecendo também nas costas do Leonardo Moura. Pela esquerda o Corinthians leva perigo. Bom passe para o Gustavo Nery. Chega no carrinho ali o da Silva. Faz boa participação. Faz um bom corte ali tirando a chance do Gustavo Nery de completar o lance. Jogada do Leonardo Moura individual para o Fabiano Oliveira. Ele contra o Anderson. Melhor para o zagueirão do Corinthians. Gustavo Nery. Falta do da Silva sobre o Gustavo Nery. Falta para o time do Corinthians lá pela esquerda. Esse é o Fabiano Oliveira que está voltando. Garoto camisa número 7. Atacante do Flamengo aqui em Mugimirim. Falta cobrada. Lá vai o Corinthians pela esquerda com o Rony. Jô. De primeira para o Roger. Saiu da falta do Fernando. Mas não saiu da falta do Júnior Baiano. Falta perigosa. Frontal ao gol do Diego. Aí o Roger. O Sérgio da Silva Carvalho. Já vai contar os passes. Essa o Roger escapou. Dessa ele conseguiu sair. Aí vem o Júnior Baiano. E dessa não deu para o Roger não. Perna direita esticada do Júnior Baiano. Mais uma vez para você. Fazendo a falta no Roger. Falta perigosa. Contra o gol do Diego. O goleirão do Flamengo. Por outro ângulo para você. A falta do Júnior Baiano. Seria uma falta para cartão, Renato Léo? Eu daria com toda certeza. Porque em direção ao gol levaria perigo. Barreira formada. Roger preparado para a cobrança. Vem o Rony também de trás. Soltou o pé esquerdo do Rony para fora. Agora sim. Vamos a Porto Alegre. Euler. Um para o Galo. Zero para o Internacional. O Carlos Cardoso. Olha só a tabela bonita. Está fugindo o Walker. Vem o Galo lá pela esquerda. Passou pelo Fernandão. Ajeitou. Perna direita. A situação é feito. Narração do Jader Rocha. O Jader mostrando para a gente uma bela jogada do garoto Walker lá pela esquerda. Uma assistência para o Euler. E o filho do vento não perdoou. Um para o Atlético Mineiro. Zero para o Internacional lá em Porto Alegre. No Beira Rio. Vamos chegar a 44. Estamos caminhando para o final da partida aqui no primeiro tempo em Mojimirim. Corinthians 1. Gol do Jô. Zero para o Flamengo. Santos 1 a 0. Gol do David contra o Fluminense na Vila. Atlético Mineiro 1 a 0 contra o Inter em Porto Alegre. Gol do Euler. Os gols da tarde desse domingo no Brasileirão 2005. E a boa jogada do Gustavo Neri com o Betão. Foi para a área do Betão. Meio atrapalhado. Meio confuso. Retoma o Corinthians com o Rosinei. Aí o Rosinei recua para o Betão. Gasta o tempo o Corinthians. Quer sair, é claro, com esta vantagem no primeiro tempo aqui em Mojimirim. Tentou fazer uma graça, um lance de efeito ali. O Roger não deu certo não. Retoma o Flamengo com o Fabiano. Tem espaço, tem liberdade. Arrisca uma subida para o ataque. O zagueiro Fabiano. Rola para o André Santos. Está aí o Renato. Fabiano. André Santos. É o Flamengo agora que tenta encontrar um espaço para penetrar na zaga corinthana. Renato. Levou para o fundo. Tentou a finta no Anderson. Último toque do zagueiro. Lateral para o Mengão. Mais um. Vamos a 46, portanto. Já estamos nos acréscimos. Já passamos dos 45. 30 segundos para terminar. Já o tempo de acréscimo solicitado pelo Sérgio da Silva Carvalho. Corinthians ganha essa bola com o Gustavo Neri. Pode encaixar outro contra-ataque, hein? São cinco contra cinco. O Roger passou devolução para o Gustavo Neri. Olha a chance no segundo. Cortou para o pé esquerdo o Fabiano. Quase faz um gol contra. Tem mais Corinthians. Jô. Aí. Exagerou. Tentou jogar por cobertura. E o tiro de meta para o Diego. Mas olha que lance interessante. O Gustavo Neri corta para o pé esquerdo. O Fabiano chega na cobertura. Dá um bico na bola. Ela bate no Júnior Baiano e quase vai para dentro do gol. Um lance curiosíssimo aqui na cidade de Mojimirim. Fecha o primeiro tempo. O Sérgio da Silva Carvalho. Um para o Corinthians. Zero para o Flamengo. Vamos ao gramado com o repórter do Premier Esportes. Carlos Sereto. E está aqui o Jô. Foi um gol bonito, né, Jô? Pegou na bola antes dela cair no chão. No cruzamento do Edson. Foi um gol bonito, né? Com certeza, né? Acho que... Estou fazendo um bom trabalho. Acho que faz duas semanas, né? Esperando uma oportunidade. Ela surgiu hoje e eu consegui fazer um belo gol. E o Corinthians está encaixando bem os contra-ataques, né? Estamos bem. Só precisa aproveitar, né? Estamos conseguindo tocar a bola bem. O contra-ataque está saindo bem, mas... Preciso aproveitar essas chances. Está aqui o Jô. Deixa eu ouvir aqui o Renato. Aproveitar. Renato, o que está faltando para o Flamengo? Encaixar melhor o jogo? Está encaixado. Acho que... Faltou um pouquinho de atenção, né? Nós colocamos uma bola na área e acabamos sofrendo contra-ataque. E... A equipe do... Do Corinthians do meio para frente é muito... Muito rápida. E a jogada... Fizeram bem a jogada. Viraram de um lado para o outro e acabam pegando nós de surpresa. Mas acho que o time... Apesar disso aí, o time está bem. Está... Está marcando firme. Está conseguindo fazer as jogadas. É só ter um pouquinho mais de calma. Um pouquinho mais de atenção. Para conseguir reverter a situação. A sensação de jogar sem a presença da torcida? É diferente, né? Escuta todo mundo falando. A maioria da imprensa, os técnicos falando. O jogador sendo jogado. Então, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Está legal. Oswaldo Luiz. Carlos Sereto, trabalho aí no intervalo. O torcedor corintiano, evidentemente, que não está aqui no estádio, mas está na sacada do apartamento do edifício. Olha ali, balançando, tem um ali dizendo que, não sei se vai ser dois ou se é o V da vitória, alguma coisa assim, mas família corintiana reunida e assistindo de um ótimo, de um excelente camarote. Não tem um camarote melhor do que esse. Dentro de casa, na sacada de casa, com a família, é um conforto e tanto. Sinal de positivo. Está aí o pessoal assistindo ao jogo e vendo o Corinthians com o gol do Jô derrotar o Flamengo por um a zero neste primeiro tempo. Vamos ao intervalo já, já. Na volta, tem os melhores momentos do jogo no primeiro tempo e análise do comentarista do Premier Esportes, Renato Leal. Vamos de volta ao estádio Wilson Fernandes de Barros, aqui na cidade de Bojimirim. Ainda vivemos o intervalo da partida. Um para o Corinthians, zero para a equipe do Flamengo. Um a zero para o Atlético Mineiro diante do Inter lá em Porto Alegre. Nós já vimos o gol do Euler na narração do Paulo Brito. E olha, o David dos Santos, o Fluminense empatou. Gol do Tuta cobrando o pênalti. E o David reclamou da marcação e foi expulso de campo. Olha que reviravolta o jogo começa a dar lá na Vila Belmiro. E agora vamos à Vila com o Jota Júnior mostrando para nós o gol de empate do Tricolor Carioca. O gol do Tuta. De pênalti, um para o Santos, um para o Fluminense. Jota. É o Tuta, hein? Pé direito. Gol! Tuta o artilheiro, o matador. Tuta. 46. O goleiro arriscou o outro lado. Fluminense empata na Vila Belmiro. Um a um. E a festa da torcida do Fluminense. O David expulso. 46 no segundo tempo. Na narração aí do Jotinha. Agora vai para o segundo tempo o Santos com um jogador a menos. Com a expulsão do David. Um para o Santos. Um para a equipe do Fluminense. Os times voltando a campo. E a família flamenguista está aumentando, hein? Olha aí. Já tem ali. Criança no colo. O pessoal ali já são sete flamenguistas aí, né? A criança e o pessoal por ali também. Os adultos são seis adultos. A família flamenguista aumentando e torcendo, é claro, para uma virada da equipe do Flamengo na etapa final. Os times voltando ao gramado. Vamos ao gramado com o repórter do Premier e Sportes Carbo Sereto. Deixa eu falar aqui com o Leonardo Moura. O que é que tem que mudar no Flamengo para esse segundo tempo? Como é que foi a conversa com o Celso Rotti no intervalo? É, só tem mais tranquilidade. Nosso time estava trabalhando a meia-bola. Tomamos um gol de contra-ataque. É só administrar isso e conseguir chegar com mais tranquilidade. Você teve até a chance de fazer um gol, né? Mas o Fábio Costa fez boa defesa. Estava bem no lance. É, ele foi feliz. Agora vamos ver se no segundo tempo a gente revertir isso. Tá legal. Leonardo Moura deixou aqui do lado do Corinthians. Ver como é que foi essa conversa no intervalo. Como é que foi o bate-papo aí no intervalo, Roger? É manter o que está fazendo no primeiro tempo, é isso? Melhorar um pouquinho, né? Acho que a gente pode melhorar. A gente teve a oportunidade de fazer mais. Mas o time do Flamengo é perigoso. Também teve a oportunidade de fazer gols. Agora é triangular, fazer mais triangulações para tentar envolver a nossa velocidade. Tentar envolver a zaga deles e fazer mais gols. E o posicionamento vai ser o mesmo? Quer dizer, esperar o Flamengo para sair nos contra-ataques? Não, o posicionamento não foi esse. A gente, quando tem a posse de bola, a gente sabe para o jogo também. Mas quando a gente não tem ela, a gente se posiciona um pouco mais atrás para jogar compacto. Tá legal. O Roger que está no novo visual, né? Todo carequinha, raspou o cabelo. Então está de novo visual o Roger, camisa 7 do Corinthians. Oswaldo? O Roger que teve um problema sério com a torcida, depois daquela eliminação do Corinthians da Copa do Brasil contra o Figueirense. Aquele pênalti polêmico. Tentou, cobrou assim mesmo, teve intenção de chutar lá no alto. Aí a queda do passarelo. O Roger para mudar de vida, mudou também o visual. É um Roger diferente. Ali ao centro, carequinha, um grande jogador, um canhoto habilidosíssimo. Roger revelado no Fluminense, esteve no futebol português e agora com a camisa do Corinthians. Esse fez o gol aí. Você está vendo o Jô sorridente, fez o gol da vitória parcial do Corinthians por 1 a 0 sobre o Flamengo. Autoriza o Sérgio da Silva Carvalho, mexeu na bola o timão. Começa a etapa final aqui em Mojimirim, Corinthians 1, Flamengo 0. Ao vivo para você no Premiere Esportes em todo o Brasil. As emoções de Corinthians e Flamengo. Corinthians que tem na colocação 10 pontos ganhos, é o décimo colocado. Está buscando a quarta vitória, o Corinthians, agora do Márcio Bittencourt. E o Flamengo, décimo quarto, com 8 pontos ganhos. Buscando aí mais uma vitória, o Flamengo do Celso Rotti, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Marcada a falta aí, a falta do Abuda, que também faz o gesto ali dizendo que não foi não. Mas o hábito marcou a falta do Abuda sobre o Fabiano. Manda a bola para frente, o lançamento do Jônatas para a velocidade do Leonardo Moura. Já chegou dominando, fazendo o cruzamento para o Fabiano Oliveira. O toque foi dele, o último do camisa 7, o tiro de meta para a equipe do Corinthians. E os policiais hoje, sem nenhum trabalho. Felizmente, claro, apenas a fiscalização. E seria muito bom, maravilhoso, se esse tipo de comportamento dos policiais também fosse verificado com o estádio cheio. Ou seja, sem trabalho. Todo mundo torcendo, curtindo, vendo o jogo, torcendo para o seu time. Nada mais do que isso. Protestando quando o time vai mal, vibrando quando o time vai bem, parando por aí. 75 policiais foram destacados para o trabalho de hoje, dentro, para a segurança de dentro e fora do estádio. Nós estamos numa região aqui, muito próxima ao sul de Minas Gerais, onde há muito torcedor do Flamengo. Há uma grande ligação também. Claro, o Flamengo tem torcedor em todo o Brasil, assim como o Corinthians, evidentemente. Mas aqui nós estamos perto de uma região aqui, o sul de Minas Gerais. Jacutinga, uma cidade de Minas Gerais, fica pertinho aqui, na divisa dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Nessa região, que é a região da média mojiana do estado de São Paulo. Onde fica Mojimirim, Mojiguassu, Itapira, São João da Boa Vista, Águaí, entre outras cidades do interior do estado de São Paulo. Celso Roth ficou bravo ali com alguma marcação. Levantou-se, esbravejou e está caído o jogador do Flamengo. É o Renato, camisa número 10. O Fábio Costa, lá atrás, observa e espera o reinício da partida. Cobrança do Fabiano vai para o jogo. O Flamengo está perdendo o Mengão por 1 a 0. Gol do Jô para o Corinthians na etapa inicial. Um belo gol, inclusive, do Jô. Lançamento do Júnior Baiano, domina no peito com tranquilidade o Rony. Manda para frente a bola para o Jô. Vai disputar com o Fernando. Melhor para o zagueiro, toca por dentro para o Júnior Baiano. Aí o passe do Jean foi para o Jonatas. Gira lá na esquerda para o Renato, de primeira para o Jean. Devolução péssima para o Renato. Vai sair para o jogo com liberdade o Rosinei. Já tocou lá para o Edson. Aí, Roger. Passe para o Abuda é muito bom. O Jô está por dentro. O Gustavo Neri vem chegando. Olha o cruzamento. O Diego pegou, largou. Fabiano chega, manda de qualquer maneira para a lateral. Tira o perigo da área do Flamengo. Olha aí a chegada do Abuda. Cruzamento. E o Jô na linha da bola, esperando apenas a falha da zaga do Mengão. Que não aconteceu. Tenta responder o Flamengo lá na esquerda com o Jean na velocidade para cima do Anderson. Está livre aqui na direita o Leonardo Moura. O Jean ergueu a cabeça e fez boa inversão. Leva para cima do Rony. Já tem amarelo. Boa jogada do Leonardo Moura. Chega o Betão na proteção, na cobertura. Vai diminuindo o espaço do Leonardo por ali. Tentou fazer uma finta melhor para o Betão. Sai jogando limpo o zagueiro do Corinthians. Hoje no Premier Futebol Clube, você acompanha no show de clássicos. A meia-noite Atlético Mineiro e Flamengo. Válido pela oitava rodada do Brasileirão de 97. Olha o Jonatas. Chegou na marcação Gustavo Neri. Rapidinho o Jonatas para o Leonardo Moura. Está dentro da área. Balançou o corpo. Chutou contra a perna ali da marcação do Rony. O Márcio Bittencourt está orientando o time. E aí no detalhe, uma pessoa da comissão técnica do Flamengo ajudando ali a tarja, arrumando a tarja de capitão, abraçadeira do Anderson do Corinthians. Que tira esse perigo da área, joga lá na direita para a saída do Abuda. O Zodoí, só um detalhe. Como disse o Renato Leal, no intervalo do jogo, existe mesmo a possibilidade dessa ser a última partida do Anderson com a camisa do Corinthians. Ele tem uma proposta do Benfica. Aliás, já está tudo certo entre ele e Benfica. Só está esperando aí a posição do Corinthians em relação a essa negociação. Então, muito provavelmente, ele que serviu há pouco a seleção brasileira, deve deixar o Corinthians. Pode ser a última partida dele. Anderson, o capitão do Corinthians. Que desce na direita com o Jô. Dá uma pedalada para cima ali do Fernando. Balança o corpo. Faz o passo para o Edson. No cruzamento, olha o Gustavo Neri chegando. E o Jonatas, de cabeça, chegando bem no lance. Atuando como um zagueiro ali por dentro, na cobertura do sistema defensivo. O Jonatas, olha o Jô aí. Toque espertíssimo de calcanhar para o Edson. Deixou o Fernando no meio da estrada. E aí a disputa de bola do Fabiano, puxando a camisa do Abuda. E o Corinthians tem escanteio na esquerda na cobrança do Roger. Olha o agarra-agarra aí do Fabiano com o Abuda. Roger na cobrança do escanteio. Na primeira trave, por baixo, tirou o Renato. Toca na bola o Rony. Não tocou não bem com defeito. E na sequência, puxou pela camisa ali o André Santos. Falta marcada para o time do Flamengo. Passamos de seis minutos. Começo do segundo tempo. Um para o Corinthians. Zero para o Flamengo. Segundo tempo aqui em Mojimirim. Fabiano Oliveira. O Abuda foi bem no lance. Ajudando na bola, recuperando essa aposta de bola para o Corinthians. Rosinei. Rola para o Edson. De novo no Rosinei. Edson está livre de marcação. Gustavo Nery já se mandou. A inversão do Edson é para o Gustavo. Bom passe. Vem chegando o Corinthians. Aí o Gustavo Nery. Saiu muito da direção da área. Agora faz o passe por dentro para o Roger. Bom passe. Condição legal. Olha o Roger faz o magraço. O Da Silva não dá o espaço. O Roger chega. O Gustavo completo. Olha o gol. Abuda. Gol. É de Abuda. É do Corinthians. Sete minutos do segundo tempo. Mas a defesa do Flamengo deu um mole que não é brincadeira. Primeiro o Roger. Ficou ali fazendo embaixadinhas na frente. Marcado pelo Da Silva. Deu toque para o Gustavo Nery. Que rapidíssimo. Esperto. Olha a vibração do Márcio Bittencourt. O Diego saiu. Ficou no meio do caminho. Gustavo Nery de costas. Puxou a bola. E o Abuda escorou de cabeça para o fundo da rede. Abuda. 35 a camisa dele. 2 para o Corinthians. 0 para o Flamengo. Carlos Sereto. Terceiro gol do Abuda. Ele que é natural de São Luís do Maranhão. É o terceiro gol dele. Como profissional do Corinthians também. Jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. Já defendeu inclusive seleções brasileiras das categorias de base. Seleção sub-17. Ganhou a chance do técnico Márcio Bittencourt. E está correspondendo em campo. E o Flamengo já mexeu. Já já o Renato Leal fala para nós. Desse segundo gol do Corinthians. Tem o número 15 no Flamengo. Alteração do Mengão. Carlos Sereto já já confirma. Já já vem mais gente. Celso Rotti vai tentando se virar. Essa desvantagem de dois gols da equipe do Flamengo. Saiu o número 6, o Fabiano. Entrou o 15, o Júnior. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia faz uma homenagem ao melhor da Boêmia. Já já vamos confirmar a alteração para você na equipe do Flamengo. A entrada do camisa número 15 no Flamengo do Júnior. A saída do Fabiano número 6. Abre mão do terceiro zagueiro. O técnico Celso Rotti. Dois para o Corinthians, zero para o Flamengo. Assunto para você, Renato Leal. Tem que abrir porque não estava adiantando absolutamente nada. É só a composição de mais um homem. Esse segundo gol que o Flamengo tomou, com todo o respeito, É um gol que você observa em Pelada, na Vásia. Com a facilidade com que trabalhou o Roja. Depois da sequência, o Gustavo Neri. E aí a conclusão do Abuda fazendo 2x0. Esse é o time do Corinthians. Melhor, mais solidário. Nessa etapa complementar, com mais disposição, o Flamengo vai ter que se virar, vai ter que se mexer para tentar reverter essa situação. O Corinthians ganha disparadamente, com muito mérito. É um time que sabe jogar, que está, acima de tudo, adequado ao seu sistema para matar o time do Flamengo, Osvaldo. Mexeu o Flamengo, Osvaldo. Saiu o André Santos, número 11. Entrou o Geninho, camisa 18. E daqui a pouco vai entrar no Corinthians o Bruno Otávio. São as vestidas dos dois treinadores. O Celso Rote, claro, abre mão do terceiro zagueiro. Não tem outro caminho. Coloca o Júnior, que é um jogador de organização desse meio campo, número 15. O Geninho, número 18, entra. Saindo aí o ala, o André Santos, número 11. Já já vamos confirmar essa mexida para você. Aqui tem Corinthians com o Abuda. O autor do primeiro gol tentou o passe para o Rony. Tirou de lá o da Silva. Responde o capitão Anderson. Domina no peito com o estilo aí o Júnior. Faz o passe para o Júnior. Já ergueu a cabeça, fez a abertura lá na esquerda. É a primeira participação do Geninho na partida. Levou para cima do Edson, tentou sair da marcação. Chega bem o Anderson. Capitão corintiano ganhando mais uma. Lançamento com liberdade, condição legal do Abuda. A zaga do Flamengo esqueceu de marcar o Abuda. Ganhou a área. Puxou para o pé direito, fez o passe para o Jô no peito do Júnior baiano. Mas a moleza que a defesa do Flamengo dá para o time do Corinthians não é todo dia não, hein? Confirmando aí a entrada do Geninho número 18, a saída do André Santos do Flamengo. Olha o Jô, fez a finta, bateu para o gol para fora pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Renato! Renato! Bota o Geninho aí. Faz aqui, ó. A HSBC premia em espaço exclusivo em mais de 30 países. O Jô bateu à direita do gol do Diego e depois ficou se lamentando o autor do primeiro gol do Corinthians, que vai mexer agora com o Márcio Bittencourt, Sereto. Exatamente. Está saindo o Rony, camisa 33, entrando o Bruno Otávio, camisa 27, Bruno Otávio, volante. O Márcio pediu para ele encostar no Jean. Então vai entrar para fazer a marcação no Jean, camisa 9 do Flamengo. E aí o Rony já tem cartão amarelo. Também uma alteração prudente, vamos assim dizer, do Márcio Bittencourt, confirmando aí a mexida. O Bruno Otávio, número 27, que você está vendo, saiu o Rony, 33. Até porque está à frente do placar e tem, na verdade, essa condição de poder trabalhar da maneira que ele achar melhor. Ou seja, ele compõe, recompõe o time aqui, tira um homem que estava pendurado, cartão amarelo, e mantém o Corinthians jogando dessa maneira, solidário e, acima de tudo, com muita velocidade. Por falar em amarelo, saiu o amarelo para o Abuda, camisa número 35 do Corinthians, autor do segundo gol, por essa falta aí sobre o Jonatas. O Sérgio da Silva Carvalho, em cima do Distrito Federal. Foi gentil, foi educado. Ergueu ali, puxou pela mão direita o Abuda, ergueu o Abuda e depois deu o amarelo. Olha o cruzamento aí na cobrança de falta, tirou de lá o Gustavo Neri. Com toda habilidade, com toda a categoria, o Roger deu um passe belíssimo para o Rosinei, já se mandou para o ataque. E agora a falta é forte, a falta do Geninho sobre o Rosinei. E vai sair amarelo também para o garoto número 18, que acabou de entrar no jogo. Já leva amarelo, camisa 18. Olha aí a falta do Geninho sobre o Rosinei. Gustavo Neri, preparado para a cobrança, passamos de 13 e 2 para o Corinthians. Jono, primeiro tempo, Abuda na etapa final, zero para o Flamengo. Dois jogadores do mesmo time na bola, ali se atrapalharam, Abuda e Gustavo Neri. Manda para frente o time do Flamengo, Betão protege e rola para o Fábio Costa. Brasileirão 2005, na séries A e B, no Premier Sports, a maior cobertura da televisão brasileira. Lique para a sua operadora e não fique fora das emoções do Campeonato Brasileiro, séries A e B. Para você no Premier Sports em todo o Brasil. Lá pela esquerda tenta jogar do Fabiano Oliveira do Flamengo. Marcado pelo Betão, gira para cá, gira para lá. Rola para o Jean. Renato de primeira para o Fabiano Oliveira. Vem tentando chegar ao Flamengo. Péssimo passe ali do Júnior. Três contra dois, o Corinthians tem tudo para fazer o terceiro. Roger, prendeu demais a bola, o Júnior conseguiu voltar, recuperar-se. E aí o Diego fica com ela, faz uma bobagem muito grande, mas para a sorte dele fica nas mãos do goleiro do Flamengo. Olha o que fez o Diego. É que o João assustou-se com a bola. E ela sobrou nas mãos do goleiro. E o Celso Rote tem toda a razão do mundo para ficar desesperado, para esbravejar, para não gostar de nada do que está vendo o Renato Leal. Ah, mas o Flamengo é muito pior nesse segundo tempo. O time caiu de produção, tomou o primeiro gol do Corinthians, já não estava da mesma maneira que começou a partida. Então, o que o torcedor imagina? Vai aprovechar e o técnico vai acertar aí algumas peças e o time vem para a pressão, para tentar recuperar-se no placar. Só que voltou muito mal. O Corinthians é absoluto no jogo. O time do Flamengo é intranquilo, é nervoso, comete erros infantis. E o Corinthians, se apertar um pouquinho mais, se encaixar alguns contra-ataques, tem a possibilidade até mesmo de ampliar essa vantagem, Osvaldo. O Sérgio da Silva Carvalho está marcando uma falta para o Flamengo, lá pela esquerda. Dois para o Corinthians, zero para o Flamengo, 15 minutos e meio desta etapa final. Está aí o Fábio Costa, já vai encostando-se ali na trave esquerda para orientar a barreira. O Fernando Zagueiro, sempre uma boa opção no jogo pelo alto. O Flamengo tem falta lá pela esquerda, preparado para a cobrança. É o Júnior, camisa número 15. E o Júnior Baiano também foi para a área. Aí a movimentação dentro da área é defendida pelo Fábio Costa. Está saindo amarelo ali no meio do bolo. Confesso que ele disparou, apontou para um lado lá. É para o Wendel. Isso, o Wendel é a camisa 15. Olha o Júnior cobrando a falta. Fechada, Fábio Costa. Lá no alto é dele. Mandou para frente rapidamente o Fábio Costa, já retomou a posse de bola o time do Flamengo. O Júnior Baiano está fora de condição do jogo. O lançamento é feito para o Rosinei, do Jonatas. Olha aí o Júnior Baiano chegando, jogando para fora. E o detalhe é que o Júnior Baiano estava machucado. E sente a contusão, você vê. E estava voltando do lance anterior. Mas em condição legal. A bola foi lançada do Jonatas para o Fabiano Oliveira. O cruzamento, olha o Júnior Baiano aí. Pé esquerdo na bola, perdeu uma grande chance para diminuir. O Celso Rotti se desespera outra vez. Tiro de meta para o Fábio Costa. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica, quer falar mais no DDD? Pagando menos, chame o Super 15. Um para o Santos, um para o Fluminense lá na Vila Belmiro. Esse é o lance aí do Wendel. Agarra, agarra com o Júnior Baiano. O Júnior Baiano caiu e sentiu o tornozeiro direito. Exatamente nesse lance que você está vendo. Na imagem recuperada aí pelo Premiere Esportes. E o replay também do lance por outro ângulo para você. Parece que tudo bem com o Baiano. O zagueiro Júnior Baiano, capitão do Flamengo. Jonatas, Fabiano Oliveira. Júnior. Abertura para o Renato. Está aí o Júnior Baiano. Um topasse de calcanhar ali. O Júnior desarmado pelo Rosinei. Recuperação do Flamengo com o da Silva. Faz a abertura para o Leomardo Moura. Geninho. Esse é o Jonatas, camisa 8. Aí o Fabiano Oliveira. Cruzamento muito fechado. O Fábio Costa salta para ela, sobe e desce com a bola dominada. Praticando a defesa, o goleiro corintiano. Um para o Santos, um para o Fluminense. Na Vila Belmiro, um para o Atlético, zero para o Internacional em Porto Alegre. Aqui dois para o Corinthians, zero para o Flamengo. Daqui a pouco, às 6h10, tem Pai Sanduí e São Paulo em Belém. Vasco e Coritiba no Rio de Janeiro. Completando esta sétima rodada do Brasileirão 2005. E o Márcio Bittencourt está pedindo para o time do Corinthians caprichar um pouco mais no passe em relação aos contra-ataques. O Márcio que pode conseguir a quarta vitória seguida no comando do Corinthians. Desde que ele assumiu o Corinthians, depois daquela goleada sofrida pelo São Paulo, 5x1. O Passarela foi demitido. Aí o Márcio assumiu contra o Atlético Paranaense. Venceu 2x1 em Curitiba. Venceu 2x1 o Figueirense no Pacaembu. E venceu o Atlético Mineiro 1x0 em Belo Horizonte. E vai vencendo o Flamengo, mas essa falta era o Gustavo Neri. O árbitro Sérgio da Silva Carvalho marcou. Falta para cima ali do Leonardo Moura. Saiu amarelo para o Gustavo Neri. Falta perigosa. Olha o lance de novo. Pegou ali a perna direita. Olha, mais uma vez. Olha ali o Gustavo Neri esticando a perna esquerda e pegando a perna direita do Leonardo Moura, que já caiu sentindo a dor. Cartão amarelo para o camisa número 4 da equipe do Corinthians. E a falta é perigosa contra o gol do Fábio Costa. Está ali agachado junto à trava esquerda. Olha aí o Fábio Costa. Ele quer 4 na barreira. Quase 20 metros a distância do local da falta até o gol do Corinthians. Bom momento para o Flamengo tentar diminuir nesta bola parada. Júnior com o pé direito. O Renato toma maior distância com o pé esquerdo. É o camisa 10. Vamos ver quem se define. É o Renato. Partiu para a bola. Mandou o pé esquerdo. Ficou na barreira. Leonardo Moura. Renato. Para dentro. Passou pelo Geninho. Olha o Fabiano Oliveira jogando por cima. E perdendo uma ótima chance para o Flamengo diminuir o jogo. O placar aqui em Mogimirim. Reveja. E o Fabiano teve tempo até para endireitar o corpo. Ajeitar para bater de pé esquerdo. E depois só se lamentou. Tem gol do Internacional lá em Porto Alegre. O Inter empata. Gol do Gustavo. Um para o Internacional. Um para o Atlético Mineiro. Bom centroavante. Gustavo. Empata para o Inter. Daqui a pouco o Paulo Brito mostra para nós o gol de empate do Colorado lá no Beira Rio contra o Galo Mineiro. E está caído o Abuda sendo atendido nesse momento pelo médico do Corinthians. O doutor Paulo Faria está entrando no gramado. A maca também. Vai ser retirado o Abuda. Em princípio Oswaldo. A punição do Corinthians imposta pelo STJD. Havia sido de três jogos por causa da invasão de torcedores no clássico entre Corinthians e São Paulo. Três jogos com portões fechados. Mas esta semana o Corinthians recorreu e a punição foi diminuída. Então a partida. O Corinthians vai jogar dia 26 contra o Fluminense aqui em Mojimirim novamente com os portões fechados. Mas o jogo do dia 7 de julho contra o Palmeiras vai ser mesmo em São Paulo. E já com os portões abertos liberado para a torcida. Menos mal pelo menos o maior clássico. Um dos maiores clássicos do futebol paulista. Com condição do torcedor participar, com condição do torcedor assistir ao jogo. E evidentemente isso para torcedores de Corinthians e de Palmeiras é um grande negócio. Mas no dia 26 próximo, Corinthians e Fluminense também será aqui desse mesmo jeitinho de Corinthians e Flamengo. Também com portões fechados em Mojimirim. Olha o Flamengo tramando lá pela esquerda, o passe a frente para o Geninho. Vai na marcação o Endel. Já já o gol de empate do Inter para você com o Paulo Brito. Renato. Levou para o fundo, boa jogada. Saiu da marcação do Edson, atrás para o Geninho. O Flamengo vem chegando. Muito forte ali a finta, muito forte o toque do Geninho. Chegou na cobertura a zaga do Corinthians e cedeu o lateral. Passamos de 22 deste segundo tempo, Corinthians 2 a 0. Fabiano Oliveira. Devolução para o Renato, cruzamento para a área. Tirou de cabeça o Bruno Otávio. Aí o Roger. Já tocou para a saída no apoio do Gustavo Neri. Tocou na bola ali o zagueiro da equipe do Flamengo. É o Jonatas, camisa número 8, poste de bola para o Corinthians no campo de defesa. Há tempo, vamos a Porto Alegre. E Paulo Brito mostra o empate do Inter para nós. Diego, Gustavo, ajeitou para a esquerda, soltou a bola. Feito! Gol! Um para o Inter, um para o Atlético. Gol do Gustavo lá em Porto Alegre. Aqui o Flamengo desce. Lançamento à frente do Leonardo Moura para o Fabiano Oliveira. Jean. Inverte lá na esquerda para o Júnior, camisa número 15. Tocou para o Renato. Agora bem aberto no segundo tempo, lá pela esquerda do camisa 10 do Flamengo. Errou outro passe. Boa retomada de bola ali do Wendel. Fazendo toque para o Rosinei, sai jogando o Corinthians. Está aí o camisa 8, devolução para o Edson. Falta marcada ali, falta cometida sobre o Edson. Outra falta do Jeninho, que já tem cartão amarelo. Tem que tomar cuidado aí, o garoto camisa número 18. Veja aí. Fazendo a falta no Edson. Já cobrada e o Flamengo já tem a poste de bola. Vai sair pela direita com o Leonardo Moura. Fabiano Oliveira. Jean. Júnior. Fabiano de novo. De primeira volta para o Jônatas. Vem chegando o camisa 8, tentando organizar também o time. Aí o Júnior. Sai da marcação do Rosinei, abre lá na esquerda mais uma vez para o apoio do Renato. Vai partir para cima da marcação do Edson. Tocou para o Jean. Pode arriscar para o gol. Bateu no próprio jogador do Flamengo. Sobrou para o Jônatas. Fábio Costa cai no canto direito. E pratica boa defesa o goleiro corinthiano. Passamos de 24 e meio. Aí a repetição do chute do Jônatas. A defesa do Fábio Costa. 2 a 0 Corinthians aqui em Mogi Benin. Renato Leal. Pois é. O Corinthians tirou um pouquinho o pé. Está respirando. Prefere dar um pouco mais de espaço à equipe do Flamengo. E obrigatoriamente contra-golpear. Claro que quando tem a posse de bola. Tentando roubar um pouco mais à frente. Essa bola para contra-golpear. E o Flamengo me parece um time que não tem muita penetração. Não tem muito objetivo. E pacientemente acaba acatando aí essa imposição que o Corinthians coloca na partida. O Gustavo Nery trabalha aqui pela ala esquerda. No lugar que o Rony vinha ocupando. No meio o Bruno está tomando conta ali. Procurando marcar. Impedindo que o Júnior possa criar algumas jogadas. O Renato do Flamengo lá aberto na esquerda. Não consegue produzir aquilo que pode. Enfim, o jogo está mordo nesse momento, João. E o Corinthians vence por 2 a 0. Jô no primeiro tempo abuda na etapa final. Vem o Flamengo de novo. O Jônatas faz a abertura para o Leonardo Moura. Tenta sair ali e fazer a jogada individual. Meio desajeitadão. Acaba sofrendo ali a falta do Rosinei. Falta marcada. E olha, aos trancos e barrancos. Mas o Rosinei fez a falta. E o Leonardo Moura ganhou. Conseguiu cavar uma falta perigosa para a equipe do... Olha a chegada aí do Rosinei. Chegada no tornozelo. Chegada perigosa. O Leonardo Moura está caído. Mais uma vez para você. Olha só. Pisão do Rosinei no tornozelo direito do Leonardo Moura. Fábio Costa fica lá atrás observando tudo isso. E o Leonardo Moura sente a pancada. Sente a contusão. Falta para o time do Flamengo. Olha só. Olha ali o pé esquerdo do Rosinei. Atingindo o tornozelo direito. Pisando o Leonardo Moura. Olha aí o semblante de dor do camisa número 2 do Flamengo. Esse aí é o cartão. Amarelo para o Rosinei. Mais um cartão mostrado aí pelo Sérgio da Silva Carvalho. Árbitro do Distrito Federal. O Flamengo tem mais uma bola parada. Aí a barreira do Corinthians. Gustavo Nery, Bruno Otávio, Joe, Wendel, Edson. Cinco na barreira. Agora foi o Júnior. Bateu com perigo. A esquerda do Fábio Costa. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palio 1.4. É impossível ficar indiferente. Lá na Vila Belmiro, Santos e Fluminense estão iguais 1 a 1. Agora estão iguais também no número de jogadores. Porque o Rodrigo Tiwi foi expulso. O David havia sido expulso no finalzinho do primeiro tempo. Agora o Tiwi expulso também. Dez para cada lado, Santos e Fluminense. 1 a 1 no placar. David fez para o Santos. E o Tuta empatou para o Fluminense. Na volta do Giovanni com a camisa do Santos na reestreia do Giovanni na Vila Belmiro. O Giovanni que foi o grande comandante daquele time do Santos. Vice-campeão brasileiro em 95 na final contra o Botafogo. Aí o Márcio Bittencourt gritando com o time. E o Flamengo subindo para o ataque. Leonardo Moura. Júnior. Marcado pelo Roger. Aí o Geninho. Sem espaço para penetrar, o Flamengo troca passes na intermediária campo de ataque. Jônatas. Por dentro para o Júnior. Achou espaço. Para o Fabiano Oliveira. Pode bater para o gol. Gol. De Fabiano Oliveira. É do Flamengo. 28 minutos do segundo tempo. Trocou passes do time do Flamengo. Toca para cá, toca para lá. Até que encontraram o Fabiano Oliveira dentro da área. Passe foi do Júnior. O Fabiano usou bem o corpo. Protegeu. Saiu do Anderson. Veja. E deu um tapa de pé direito. Também de chapa de pé direito. Contra a saída do Fábio Costa. No esforço, na garra. Na técnica, Fabiano Oliveira diminui. Dois para o Corinthians. Um para o Flamengo. Aqui, Mogi Menin, Sereto. Ele tem nove jogos. Dez jogos, né? Esse é o décimo jogo do Fabiano Oliveira com a cabeça do Flamengo. O segundo gol dele formado nas divisões de base da Gávea. Nas divisões de base do Flamengo. Já tinha marcado um gol no Amistoso contra o Tupi. De Juiz de Fora. E volta a fazer o gol. Dois a um. O Jean escapou lá pela esquerda. Ficou pedindo a falta, mas a arbitrage está marcando o escanteio. Apenas o último toque do Anderson. Escanteio para o Flamengo. Já já o Renato Leal fala para nós. Mas será que esse gol vai acender? O Flamengo vai acordar o Flamengo na partida? Você está revendo aí o lance. O Anderson apontando a bola, mostrando. Fui só na bola. E aí escanteio para o Flamengo. Já cobrado. Olha o Renato fazendo o cruzamento para a área. Na direção do Júnior Baiano. Quem tirou foi o Gustavo Neri. Caiu o rebote aí com o Geninho. Outro cruzamento para a área. Por baixo. Olha o Júnior Baiano. Vai dar uma puxada ali. Furou o pneu da bicicleta do Júnior Baiano. Tem mais Flamengo. Geninho. Jonatas. Passamos de 30. 2 a 1 Corinthians aqui em Mojimirim. Olha o Fabiano Oliveira aí. Geninho. Leonardo Moura. Pode bater. Ficou sem espaço. Ganhou na dividida. Arrumou para o Jean. Flamengo aperta. Renato para dentro da área. Todo atrapalhado ali. O Anderson tira uma. Tira duas vezes. E o Roger tenta organizar o Corinthians. Faz o passo para o Rosinei. 3 contra 2. O Corinthians pode matar no contra-ataque. Mas demorou-se demais o Rosinei para fazer o passe quando tocou. O Jô estava em posição de impedimento. Veja aí o lance. E a marcação correta do assistente. Acompanhando o ataque do time do Corinthians. O César Augusto de Oliveira do Distrito Federal. O Márcio está irritadíssimo aqui. Dizendo olha paramos de jogar futebol. Estamos assistindo o Flamengo. Palavras do técnico do Corinthians o Márcio. E olha um detalhe Oswaldo. O cartão para o Rosinei foi o terceiro dele. Ele não vai jogar contra o Brasiliense na próxima partida do Corinthians. em Brasília no próximo sábado. Escanteio para o time do Flamengo. Olha aí o Júnior Baiano. Bonito, tal. Mas aí não calibrou direito o pneu da bicicleta. Tem escanteio o Flamengo. Leonardo Moura cobra para dentro da área. Tirou de lá o Betão. Rebote cai com o Jean. Faz boa invenção para o Leonardo Moura. Vem o Flamengo chegando. Tenta levar para o fundo. Puxa de um lado para o outro. O Jô vem na marcação. Desarma o Leonardo Moura. O Corinthians tenta respirar neste momento da partida. Júnior Baiano. Fabiano Oliveira. Prendeu a bola. Tocou lá pelo meio para o Jean. De primeira para o Júnior. Fernando. Passa errado. O Corinthians tenta sair. Outro passa errado. O Júnior faz o pass. Está marcado. O impedimento do Renato lá pela esquerda. Não vale mais nada. Trinta e dois. Dois para o Corinthians. Um para o Flamengo. E o jogo vai ficar de que jeito agora, Renato Leal? Eu imagino que mais interessante. Porque ficou monótono em determinados momentos dessa etapa complementar. Porque o Corinthians se fechava. O Flamengo não conseguia penetrar. E a partir do instante em que o Fabiano Oliveira fez o gol. Que usou bem o corpo. Forte. Brigou lá com o Betão. Brigou com o Anderson. Enfim. Acabou realmente chegando a um belo gol. Dá uma outra dinâmica a partida. Olha o Roger fazendo a jogada lá. Renato passando por mais um. Batendo e fazendo um golaço. Gol! É de Roger. Do Corinthians. Trinta e dois. Do segundo tempo. Jogada individual do Roger. No talento puro. Deixando para trás o Júnior. Deixando para trás o Júnior Baiano. Batendo com o pé que não é lá o melhor. O pé direito. Entre a trave esquerda e o Diego. Mais uma vez para você. Roger. Jogando no fundo da rede. Fazendo o terceiro. Três para o Corinthians. Um para o Flamengo. Aqui em Mojiminim. É o sexto gol do Roger. Com a camisa do Corinthians. Em 14 jogos disputados. Ele que foi contratado esse ano. Com pompas aí de Galáctico. De estrela do time. Uma das estrelas do time. Veio do Benfica. De Portugal. Como você disse. Teve um problema com a torcida. Depois da eliminação. Da Copa do Brasil. Teria ou não perdido o pênalti de propósito. Contra o Figueirense. Mas depois. Se recuperou. Recuperou o moral com a torcida. E agora fez um golaço. E o Flamengo mexeu. Tem o 17 em campo. É o Renato Augusto, Sereto. É o Renato Augusto. 17. E saiu o número 2. O Leonardo Moura. 3 a 1 para o Corinthians. Diante do Flamengo. No momento que o Renato falava. Que o jogo poderia dar um novo alento. O Corinthians. Matado o jogo agora com esse gol do Roger, Renato. É. Eu acredito que o Corinthians pode. Inclusive até ampliar, Oswaldo. Porque se forçar um pouquinho mais. Volta aqui na intermediária. Faz uma marcação mais precisa. Coloca velocidade nos contra-golpes. O sistema defensivo do Flamengo vacila demais. Não tem muita confiança. E depois dessas trocas ainda. Que foi obrigado a fazer o Celso Rotti. Colocando o time. Tentando pelo menos colocar um pouco mais à frente. O Corinthians tem mais consciência. Tem um pouco mais de sabedoria no jogo. E essa inteligência. Se continuar a ser utilizada. Pode redundar aí mais um ou dois gols. É tranquilo. Nesse momento. O resultado para o Corinthians, Oswaldo. Enquanto você falava. Nós vimos ali o Leonardo Moura. Alongando ali. Fazendo exercícios. No banco de reservas. O camisa número 2. Já já a confirmação da entrada do Renato Augusto. Número 17. Na equipe do Flamengo. Olha o Abuda lá. Se virando contra dois jogadores. É apenas o tiro de meta para o Flamengo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo. Escolha o plano que é a sua cara. Tem mexida também no Corinthians. Está entrando aí o camisa número 32. É o Wilson. E saiu o Abuda. O Abuda número 35. Saiu para a entrada do Wilson. Camisa 32. Wilson também revelado nas categorias de base do Corinthians. Aliás estreou no Corinthians em 2003. Ao lado do próprio Jô. Numa partida contra o Internacional de Porto Alegre. No Pacaembu. O Corinthians venceu por 3 a 0 a partida. Dois gols do Wilson e um gol do Jô. Estrearam muito bem naquela partida. Chegamos a 36. Está aí o Wilson. Camisa número 32. Confirmando para você a alteração. Entrou o Wilson 32. Saiu o Abuda 35. O Abuda fez o segundo nesta vitória do Corinthians. 3 a 1 diante do Flamengo. Aqui no estádio o Wilson Barros. Aí o Gustavo Nery. Camisa número 4. Hoje jogando mais como homem do meio campo. Depois com a saída do Rony. Veio mais pela beirada do campo. Está aí o garoto Wilson. Número 32. Como disse o Sereto. Eram parceiros na equipe de baixo. O Wilson e o Jô nas categorias menores. Subiram juntos. O Jô teve uma projeção maior. O Wilson está aí voltando. E o Júnior vem chegando para o Flamengo. Limpou para o pé direito. Bateu. Pegou. Largou. Fábio Costa. Olha o gol. De Jean. Gol. De Jean. Do Flamengo. 36 do segundo tempo. O Flamengo foi chegando. Foi chegando. O Júnior bateu forte de pé direito. O Fábio Costa fez a defesa parcial. E aí o oportunismo. A colocação do Jean. Rolou. Deu uma batida forte. É verdade. De chapa para dentro do gol. Olha lá. Para o fundo da rede do Fábio Costa. Jean. 3 a 2. Para o Corinthians. O Flamengo diminui de novo. O Sereto. O Jean tem 135 jogos com a camisa do Flamengo. E 29 gols. Teve aquele problema no clássico contra o Fluminense de hipoglicemia. Mas está recuperado. E foi o gol de número 6 do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um dos piores ataques da competição. 37 e meio. E o jogo volta de novo a ficar empolgante. Com mais uma vez o Flamengo chegando aí pertinho. E diminuindo a vantagem do Corinthians, Renato. Olha, sabe por quê? Porque o meio de campo do Corinthians deu muito espaço. O Júnior foi carregando, carregando. O Anderson foi afastando. Na hora que tentou dar o bote. Acabou chutando. Chutou bem. Pegou muito bem. O Fábio Costa deu rebote. E aí o Jean foi lá. O jogo está aberto. Está bom. Aberto porque o Jô está disparado aí para tentar fazer o quarto. Bateu e fez. Jô. Gol. É de Jô. É do Corinthians aqui em Mogi Menin. Aí a coreografia. 38 no segundo tempo. Acabou. Mas a defesa do Flamengo está indo. E está esquecendo de se dar a volta. Passe do Roger que pegou a bola no campo de defesa do Corinthians. Deu o passe para o Jô. Avançou. Avançou. Caminhou. Quando o Júnior Baiano veio chegando. Aí ele soltou o pé esquerdo cruzado. Reveja. Aí ele soltou o pé esquerdo. O Júnior Baiano chegou tarde. Cruzado no canto esquerdo. Gol do Diego. 4 para o Corinthians. 2 para o Flamengo. O Jô de novo na rede, Sereto. De novo. E olha, quem mais comemorou esse gol foi o Abuda. Que tinha saído há pouco para a entrada do Wilson aqui no banco de reservas. Comemorou demais. Batendo palmas, gritando o nome do Jô. Também são companheiros das categorias de base do Corinthians. E o Márcio Bittencourt levantou, chamou a atenção da defesa. E disse, olha, vê se não vamos tomar mais agora, hein. 4 para o Corinthians. 2 para o Flamengo. Mais uma vez o gol do Jô para você. A batida cruzada rasteira do Jô no canto esquerdo do Diego. E aí a coreografia. A dança ali do Roger, o Jô, o Gustavo Neri, o Wilson. Todo mundo ajudando ali na comemoração. 4 para o Corinthians, 2 para o Flamengo. Saiu o gol na Série B, hein. Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Vila Nova e Marília estão empatando em 1 a 1. É gol do Vitória. Gilmar, lá na ressacada, hein. 1 para o Vitória, 0 para o Havaí. Gilmar fazendo. O Havaí está colocado. Nesse momento vamos acompanhar onde está a classificação do Havaí. Aqui o Havaí é o sexto colocado. O Vitória é o 15º. Importante esse resultado do Vitória lá na ressacada em Florianópolis contra o bom time do Havaí. 4 a 2 para o Corinthians aqui em Mojimirim. Passamos de 40. Com direito a fogos de artifício do prédio aí do lado, viu, Oswaldo? Torcida corintiana feliz da vida. E aqui o Flamengo chegando de novo. Corinthians tem toda a liberdade de novo. São 3 contra 3. O Jô já faz o passo por dentro para o Roger. Agora chega o Renato Augusto ali. O Roger parte com ela. E sofre a falta do Júnior Baiano. Falta perigosa contra o Tibero Flamengo. Sérgio da Silva Carvalho aponta a falta. Já vai com o spray ali colocando, demarcando o local exato. Sai amarelo para o capitão do Flamengo, Júnior Baiano. Reveja aí o lance. O Júnior Baiano até ergueu os braços, mas a perna direita do Júnior toca ali no Roger. E derruba o camisa número 7, autor de um dos 4 gols do Corinthians. Falta frontal ao gol do Diego com relativo perigo. E o Corinthians tem a boa chance aí de fazer o quinto gol e disparar uma goleada para cima do Flamengo aqui em Mojibirim. Passamos de 41 desse segundo tempo. E teve cartão para o Júnior Baiano. Teve também cartão para o Fabiano Oliveira, camisa 7 do Flamengo. E um lance anterior só para registro. Quase 26 metros a distância aí, o Gustavo Neri preparado para bater, ficou na barreira. Rebote vai cair lá na direita, corre atrás da bola o Jô. Já fez dois na partida, o camisa 30 no Corinthians. Voltou para o Edson, deixou curtinho ali para o Gustavo Neri. O Corinthians troca passes no campo de ataque. Está lá o Edson. Prende, pisa. Curtinho para o Jô, de novo para o Edson. E tem outra falta contra o Flamengo. Mais uma falta cometida pelo time do Flamengo lá pela direita sobre o Edson, camisa número 2. E o Renato bate em boca aí com o Sérgio da Silva Carvalho. Sai amarelo para o camisa 10. É isso aí, ele não para de reclamar, hein? Caralho não. Aliás, seria mais prudente da parte dele jogar um pouquinho mais, se doar um pouco mais ao grupo do que reclamar. Ele foi muito mal no dia de hoje. Olha ali, fora do lance, quando o Edson toca para o Jô e vai devolver, o Renato puxa realmente. A falta foi marcada corretamente pelo Sérgio da Silva Carvalho. No levantamento, o Roger preparado. Os zagueiros do Corinthians vêm para a área, vêm por baixo. Ela toca no Renato e vai para escanteio. E continua a discussão ali entre o Sérgio da Silva Carvalho e o Renato. E o Celso Rotti desolado, senta, levanta. E o Corinthians tem escanteio lá pela direita. Cobrou rapidamente o Roger. Cobrou curtinho para o Edson, de novo no Roger. Passa errado do Roger, recuperação do Geninho. Vai tentar sair o Flamengo. Por dentro para o Júnior. Agora é o Flamengo quem tem um espaço enorme para tentar o contra-ataque. Aí o Renato Augusto. Lançamento forte, está marcado impedimento do ataque do Flamengo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Pois é, Renato. Conforme você disse, Corinthians, quando forçou um pouquinho, conseguiu encontrar espaço. 4 a 2. Vitória definida no Corinthians aqui em Mojimirim. Renato Leal, comentarista do Premier Esportes. Definido, Oswaldo. Porque o time do Flamengo, de fato, acabou cedendo muito espaço. O Júnior Baiano, houve determinados momentos que atuava, pelo menos tentava atuar como centroavante. Aí tenta a bicicleta, fura o pneu, enfim. E se descuidou aqui no sistema defensivo. E o Corinthians, preciso, quando tinha que dar o bote. Deu o bote, usou velocidade. Quando precisou do talento, da capacidade técnica de um jogador. O Roger, no caso, acabou demonstrando, abrindo espaço para mais um gol e definindo oficialmente aí essa vitória. O Corinthians é vencedor. Resta saber apenas. Se a gente vai ter tempo de ver mais algum gol do Flamengo, do Corinthians, o placar talvez não esteja definido. Mas o Corinthians, com certeza, vence o jogo, Oswaldo. E olha, Oswaldo, não vence quatro partidas seguidas o Corinthians desde 2003. Quando venceu o Palmeiras, o The Strongest e duas vezes o São Paulo. Então, mais esse mérito do técnico Márcio Bittencourt. Teremos mais três minutos de acréscimos no jogo. Muito bem. Três minutos de acréscimos. Vamos, portanto, até 48. E oito. Parece que o Fabiano Oliveira foi expulso aí, hein? É isso? Porque foi um lance absolutamente estranho. Ele chutou a bola. Olha, está marcado o impedimento. Na mesma linha, inclusive, ali, impedimento. Mesma linha do Wendel, está o Fabiano Oliveira. Aí ele faz isso aí, olha. Dá um balão na bola, joga longe. Já tinha amarelo, como disse o Sereto, no lance anterior. E aí o garoto, o Fabiano Oliveira, expulso. Olha, o Sérgio da Silva Carvalho já se dirige para ele. Amarelo e puxa o vermelho. Está lá. Expulso o Fabiano Oliveira. Uma expulsão boba do garoto, evidentemente. Fez um gol. Mas uma expulsão que pode até atrapalhar a sequência dele. Olha o Corinthians chegando lá pela direita, com o Edson. Balança o corpo ali. Chega dando de bico de qualquer maneira. O Jonatas joga lá para aqui, bancada. O Fernando Zagueira experiente, já no futebol austríaco. De volta ao futebol brasileiro. Está por ali. Desolada a zaga do Flamengo. Quatro para o Corinthians. Dois para o Flamengo. O Corinthians vai subir para 13 pontos ganhos. Vai subir bastante na tabela o time corintiano. Olha o cruzamento fechado para a área. Olha a chegada. Chegou por ali o Wendel para tentar fazer a definição. Tira a zaga do Flamengo de qualquer maneira. Os voadores, só uma informação. O que a Jurabixian já está no Brasil. Mas pelo menos por enquanto, sem novidades em relação à contratação de Wagner Love. Aguardada ansiosamente pela torcida do Corinthians. Por enquanto, nada do Wagner Love. O Corinthians praticamente acertou com o Liedson. Mas depois, o negócio retrocedeu. O Liedson está ficando mesmo pelo futebol português. E o Corinthians segue a busca e a procura, a caça de um goleador, de um centro-avante. E o Wagner Love, claro, ainda é o nome preferido. 46 e meio. Um minuto e meio para terminar a partida desta quarta vitória consecutiva do Corinthians. No Campeonato Brasileiro. Você está revendo aí a chegada do Wendel. Na cara do Diego ali. É que o Wendel não pegou bem na bola. Olha o Gustavo Neri ali. Falhou a zaga do Flamengo. O Gustavo Neri chega. Rola para trás para a chegada do Jô. Lindo o lance. Puxou mais um. Aí exagerou um pouquinho, né, o Jô? Aliás, exagerou bastante o camisa número 30. Empolgou-se ali. Tinha tudo para fazer o quinto do Corinthians na partida. O terceiro deles seria. Vem Flamengo. Lançamento do Geninho. Muito forte a frente. Tranquilidade para o Fábio Costa. Fazer o domínio. Quatro para o Corinthians. Dois para o Flamengo. Aí o Márcio Bittencourt. Técnico vitorioso. E aí o técnico derrotado, o Celso Rotti. O Flamengo permanece com oito pontos ganhos. E vai sofrendo a terceira derrota em sete partidas neste Brasileirão 2005. Aí o Bruno Otávio. Vamos chegar aos 48. E aí só o Sérgio da Silva Carvalho apontar o centro do campo e confirmar a quarta vitória consecutiva do Corinthians no Brasileiro. Toca a bola o Corinthians e espera até que o Sérgio da Silva Carvalho erga o braço esquerdo, aponte o centro do campo. E encerre a partida aqui em Mojimirim com muitos gols e uma belíssima vitória do Corinthians sobre o Flamengo. Dois de Jô, um de Abuda, um de Roger. Corinthians quatro. Dois para o Flamengo, Fabiano Oliveira e Roger. Vamos ao gramado. Repórter do Premier Esportes trabalhando, Carlos Sereto. E tá aqui o Jô. Você tá demonstrando que o Corinthians não precisa trazer mais nenhum camisa 9 aí, Jô? Se bem que a sua é camisa 30. Não, mas eu procuro tá fazendo o meu trabalho. Acho que como eu falei no começo, no final do segundo, do primeiro tempo. Tô trabalhando essa semana, vim duas, duas semanas trabalhando bem. E eu só espero uma oportunidade. Graças a Deus eu fui feliz em fazer dois gols. E o Corinthians hoje demonstra mais uma vez, ou demonstrou mais uma vez, que o trabalho nas categorias de base é bem feito, né? Porque a maioria do time de jogadores revelados nas escolinhas do Corinthians. Com certeza, né? A gente fica feliz por isso. Não só nós, como a diretoria também dá um respaldo pra gente. A gente fica contente com isso. A gente retribui aí dentro de campo. E de repente também brilham os olhos dos investidores do Anderlecht. Querem levar o Jô embora. Você pensa nisso também, Jô? Primeiramente eu penso no Corinthians ficar no clube. Mas como tem essa proposta aí, eu fico feliz por isso também. E esperar o que vai decidir. Mas a minha intenção mesmo é continuar permanecendo no Corinthians. E em princípio, a diretoria do Corinthians não está disposta a negociar o Jô. Como eu disse, há a proposta do Anderlecht, 2 milhões e meio de euros. Mas a diretoria não tá muito afim de negociar o jogador. Tá aqui o Roger. O Roger também fez um bonito gol nessa vitória do Corinthians. Falando sobre quatro vitórias seguidas. Sem dúvida. A gente começou mal. Estamos recuperando aí. Mas ainda é cedo. A gente tem que buscar, melhorar. Porque pra gente pensar em ser campeão, o time tem que melhorar. E quando a recuperação acontece, Roger? É justamente na medida em que o time não tem nove jogadores que poderiam estar em campo. Muitos desfalques. As principais estrelas estavam fora. Quer dizer, mostra o potencial também do grupo todo. Dos jogadores que estão do lado de fora. E quando é preciso, são utilizados e mostram o potencial. Sem dúvida. A gente bateu muito nessa tecla no meio da semana. Muitos davam como um jogo em que o time não ia aguentar pelos desfalques. Mas os jovens mostraram personalidade, mostraram técnica, categoria. E os dois meninos da frente jogaram muito bem. Tantos que fizeram os gols. E a gente tá de parabéns. Principalmente os mais jovens. Você falou dos dois meninos da frente. Quando se fala muito no Corinthians, o Corinthians precisa de um outro camisa nove. O Corinthians precisa de mais atacantes. Os garotos estão mostrando dentro de campo que não é bem assim? Olha, a gente não entra nessa situação. A gente não discute quem pode vir ou não vai vir. É isso quem tem que discutir é a diretoria. Mas é num jogo desse, onde tem muitos desfalques. E a imprensa fala-se muito em contratações de atacantes. A gente joga com dois meninos, a pressão devia ser muito grande. E os dois tiveram uma atuação muito boa, tiveram muita movimentação. O Jô fez dois gols e o Abuda fez um. Nos ajudou bastante. Tá legal, tá aqui o Roger também falando. O pessoal do Flamengo, não sei se eu consigo alcançar. Vou tentar alcançar, Osvaldo, alguém do Flamengo. Enquanto você tenta, eu confirmo que o Fluminense e o Santos. Santos e Fluminense estão empatando o jogo um a um. Placar de um a um. O David fez para o Santos e para o Fluminense fez o Tuta. Em Porto Alegre, o Atlético Mineiro saiu na frente com o Euler. E o Gustavo empatou para o Internacional. Jogos das quatro da tarde. Aqui, Corinthians, quatro Flamengo, dois em Mogibirim. Sereto. Tá aqui o Renato falando desse resultado complicado. Pro Flamengo. Fica totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Todo mundo falando um com o outro, né? Todo mundo ouvindo todo mundo, né? Todo mundo ouvindo todo mundo. É bom que vocês ouviram também o juiz, né? Às vezes eles falam com o jogador. Que o jogador é indisciplinado. Que o jogador vive falando palavrão. Mas acabou falando palavrão pra mim e acabou me insultando ali. E ninguém vê isso aí. Só os jogadores estão punidos. Então a gente tem que rever isso aí um pouquinho também. Por que o Flamengo perdeu o jogo, Renato? Porque falhas. Falhas, né? Falhas. Aconteceu algumas falhas no nosso time que não deveria acontecer. Crescemos na partida. Fizemos 3x2. Crescemos. Estavam bem na partida. O Corinthians recuou. E nós estávamos num momento bom. E acabamos sofrendo um gol num vacilo nosso. O que é que o juiz falou pra você? Não vou falar palavrão aqui, né? Mas se você for falar, é complicado. O tempo todo, só os jogadores estão sendo culpados. E pediu pra você calar a boca? Eu conversei com ele o jogo todo, numa boa. Chegou no finalzinho do jogo, eu cobrei ele, que o Roger, não sei quem foi que se jogou, ele acabou me xingando. Então, às vezes, o jogador fica só como vítima, né? O jogador acaba sendo sempre o culpado, quer dizer, sempre o culpado na história. Tá aí o Renato, até desabafando, Oswaldo. Ok, Sereto. Aí o trabalho final do repórter do Premiere Esportes, Carlos Sereto.